Autoridades presentes, juristas, gestores, públicos e acadêmicos, profissionais que atuam na esfera do direito e da administração, estudantes, senhoras e senhores convidados, boa noite. O Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, apresenta as boas-vindas a todos os participantes do Seminário Internacional Constituição e Direitos Fundamentais, promovido pelo IDP com patrocínio do Banco do Brasil e da Bungi, uma das principais empresas do agronegócio e alimentos do Brasil. Em nome do IDP, este cerimonial deseja aos participantes de outros países e estados, uma agradável estada na capital de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, nesta noite, este seminário terá a presença e participação dos mais renomados juristas e autoridades públicas do exterior. Desejamos que as palestras que serão presenciadas aqui possam servir de subsídio para a realização de novas pesquisas e estudos voltados para o mundo do direito público. Gostaríamos, antes de darmos início às atividades, destacar algumas recomendações e observações a serem cumpridas para o bom andamento dos trabalhos. Renovamos a solicitação e a compreensão de todos e pedimos que sejam desligados ou configurados para o modo silencioso os aparelhos celulares. Informamos que este seminário será transmitido em tempo real pela internet para todo o Brasil com tradução simultânea no site do IDP www.idp.edu.br. Conforme a programação do evento, teremos cinco conferências, federalismo e regionalismo, reformas recentes na Europa, constitucionalismo e tutela dos direitos fundamentais, deveres constitucionais e finalmente globalização e direito constitucional. Os certificados de participação serão entregues na Secretaria do IDP já na próxima semana. Os participantes de outros estados receberão seus certificados pelo correio. E solicitamos a colaboração de todos a fim de aprimorarmos nossos serviços, preenchendo a ficha de avaliação e ao final do evento entregá-la ao receptivo do evento. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a recepcional ilustre palestrante, doutor Peter Haberler, à mesa de honra que estará proferindo palestra magna deste seminário. Neste momento, para apresentar o ilustre palestrante e declarar oficialmente aberto este seminário, com a palavra o senhor ministro Gilmar Mendes. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós declaramos aberto este seminário para termos a oportunidade de discutir temas tão caros, tão importantes para o constitucionalismo odierno. Vamos abrir o seminário com a palestra do professor Peter Haberler. E eu já anuncio uma pequena mudança do programa, uma vez que, tendo em vista, inclusive, razões de índole acadêmica, pareceu-nos recomendável que o professor Peter Haberler falasse sobre globalização e direitos fundamentais. Globalization, dimension, right, porque imaginamos que isto terá maior abrangência e maior impacto. Hoje, creio que não é lugar comum dizer que praticamente o professor Peter Haberler dispensa entre nós a apresentação. Seria, talvez, um exagero dizer que ele pode ser considerado já um jurista brasileiro, mas, certamente, entre os estrangeiros é aquele mais conhecido. E a prova disto está aqui, neste repleto auditório. E esta é apenas uma das salas lotadas que nós temos no Instituto para vê-lo e ouvi-lo, professor Peter Haberler. Desde a publicação daquela obra, minha tradução, Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, a obra de Peter Haberler tem galvanizado o grande interesse entre nós. São muitas as publicações, são inúmeras as publicações já feitas, de artigos do professor Peter Haberler e também de obras importantes, inclusive uma lançada pela série IDP, a nossa série de Direito Comparado, que é os Diálogos Acadêmicos com o Peter Haberler, em que nós inserimos algumas entrevistas, inclusive feitas pelo professor Ingo Salet, mas que é baseado na obra, nas entrevistas selecionadas pelo professor Diego Valadez do México, obra que vem encontrando grande repercussão. Já disse e tenho repetido, a importância de Peter Haberler não se limita à doutrina, à sua influência nos nossos procedimentos constitucionais é notória, vide a figura do amicus curi, vide, olhe a figura das audiências públicas, a ideia, portanto, de um processo constitucional aberto em contra, nas obras de Peter Haberler, o seu marco teórico entre nós, e isto está, de alguma forma, explicitado na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou, mais recentemente, a influência que o seu pensamento vem exercendo sobre o modelo do Estado cooperativo, na integração no âmbito do Mercosul, e também nas nossas discussões a propósito do significado dos tratados de direitos humanos no âmbito do nosso ordenamento interno. De modo que, com essas brevíssimas palavras, e dizendo da nossa honra, da nossa satisfação de mais uma vez recebê-lo entre nós, professor Peter Haberler, eu gostaria também de agradecer aos demais professores que integram sua comitiva, professor Antônio Datna de Roma, professor Gregor Villar, Jorg Lütter e Augusto, gostaria de agradecer à presença de todos e dizer que esperamos que esse seja mais um passo nesse diálogo frutífero que nós temos mantido. E espero que nós possamos avançar nesse debate. Eu mesmo venho da participação, um seminário em homenagem ao professor Datna, em Granada, ainda em abril, e há pouco conversávamos, professor Datna e eu, e dizíamos, ele dizia, e eu confirmava, que, além de todas e tão destacadas qualidades, o professor Peter Haberler tem essa tão especial, e que só os escolhidos por Deus pode, talvez, ter, que é a de fazer essa rede de amigos constitucionalistas. Nós, que hoje falamos no FEFAÇO, os patriotismos, e que, de alguma forma, temos essa referência, hoje estamos irmanados num ideário, há uma rede de constitucionalistas que se qualificam por estarem, de alguma forma, ligados ou vinculados ao professor Peter Haberler. Mas eu não quero mais atrasar o início deste momento histórico para nós e passo a palavra ao professor Peter Haberler para a sua palestra. Obrigado, senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, caros colegas, caros estudantes, caros estudantes. Estou pela primeira, pela terceira vez no Brasil e pela terceira vez também em Brasília. Essa viagem me honra muito. Preparei quatro temas. Não se assustem. Falarei hoje apenas sobre o tema Direitos Humanos e Globalização, pois eu pensei que poderia ser mais interessante para a geração dos jovens juristas brasileiros. Eu teria ainda um segundo tema que apresentarei em 14 dias em Roma, onde eu falarei sobre música e direito. evidentemente, eu citarei nesta conferência o músico brasileiro Tom Jobim. Tenho um terceiro tema sobre federalismo e regionalismo e poderia ainda oferecer um estudo da nova Constituição queniana. Permitam-me iniciar a minha conferência com duas observações preliminares que são importantes para mim. Quero agradecer desde já ao intérprete Peter Nauman pelo seu trabalho. Eu falarei de início. Direi que a ciência do direito do Estado não é apenas uma ciência objetiva, ela é também uma teoria do Estado personalista. Com isso, quero dizer que personalidades científicas eminentes, assim, o meu professor Rudolf Sment, ou Gunther Dürich, alguns cientistas destacados, como o professor Mendes e o professor Ingovar Gansalet, representam esse lado personalista do processo científico. Segundo a observação preliminar, e com ela eu quero prestar uma homenagem ao Brasil. Eu inicio essa homenagem com a rejeição de um conceito que se encontra hoje em muitos lugares. Na esfera pública mundial, se afirma sempre de novo que o Brasil é um país emergente. E na esfera pública mundial, se afirma sempre de novo que o Peru é um país em desenvolvimento. Recuso esses conceitos, pois eles foram formados em consonância com a racionalidade economicista. O que importa é que o Estado seja constitucional. Quais são os elementos do constitucionalismo? Democracia pluralista, divisão dos poderes, divisão vertical dos poderes, na medida do possível, na forma do regionalismo, do federalismo, como se pode ver nas comunidades autônomas da Espanha. O federalismo italiano é um exemplo. O federalismo suíço também, e quem sabe também, o federalismo alemão. Acresce, depois, a jurisdição constitucional. Isso dito, não quero mais ouvir aqui a palavra país emergente e país em desenvolvimento. O que, para mim, importa é se esses jovens estados, essas jovens nações, são estados constitucionais ou não. São estados constitucionais incipientes, como o Egito, com relação ao qual esperamos que não caia numa nova ditadura militar. Ou será que são estados como a Líbia, na qual esperamos que se constitua uma sociedade civil? A Alemanha também não foi um estado constitucional no passado. Ela careceu de uma longa evolução, passando pela República de Weimar, e por duas ditaduras até virar um estado constitucional. O Brasil é um estado constitucional florescente, ao passo que outros países latino-americanos talvez retornem a variantes autoritárias. Eu tenho algumas preocupações quando eu penso na Venezuela, mas eu tenho preocupações ainda maiores quando eu penso na Bielorrússia e na Federação Russa. Até aqui a introdução. Agora eu falo do tema propriamente dito. Quero falar sobre direitos humanos e globalização. E inicio com uma pequena introdução. O tema atual é literalmente um mega tema que só pode ser tratado com seriedade em deixas, motes ou fragmentos. Não obstante, arrisco-me a tratá-lo como um típico tema da terceira idade. E eu me dou esse luxo porque eu sou muito velho mesmo. Mas no sentido de um catálogo aberto de topo. Eu inicio agora com a sessão Direitos Humanos, subseção Arábicos I, Direitos Humanos na perspectiva do direito positivo. Espero que os estudantes compreendam essa minha insistência nos números romanos e arábicos porque ela é a expressão da minha preocupação com uma estrutura que todos deveríamos perseguir no pensamento. Os direitos humanos hoje estão garantidos juridicamente em muitos planos. No plano nacional do Estado Constitucional, da França até a Alemanha, da África do Sul até a Polônia. Existe até uma Declaração Islâmica dos Direitos Humanos, de 1990. Hoje estamos curiosos para saber como as revoluções árabes, caso venham a ocorrer, vão lidar com os direitos humanos. Pensemos em países como a Turquia, que tem uma sociedade islâmica, mas um Estado laico. No plano regional, mencionemos a primeira Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 1950. Convenção essa, elaborada para a Europa, que hoje, como União Europeia, tem 46 Estados-membros. A Federação Russa de Vladimir Putin provavelmente corre o risco de ser condenada em breve pela Corte Europeia de Direitos Humanos, em virtude do tratamento injusto de um grande industrial. Nem falemos aqui da Tchecínia. Por fim, conhecemos o Plano Mundial das Nações Unidas e os dois Pactos de Direitos Humanos, de 1966. Sempre que esses pactos são violados, e eu digo isso pensando nos estudantes que aqui me ouvem, sempre que textos são violados, sejam textos de convenções em termos de direito internacional público, os documentos podem ser invocados e obter força normativa no longo prazo. Não esqueçamos que o Estado Constitucional de John Locke já foi apenas uma utopia concreta no sentido do filósofo alemão, Ernst Bloch, até que assumiu forma concreta e se aperfeiçoou, sobretudo, no mundo ocidental. O Japão é signatário dos dois Pactos da ONU e também conhece Direitos Humanos no seu ordenamento intraestatal. Passo ao subtópico Arábicos II, Direitos Humanos na Natureza e a Partir da Cultura. Nós, hoje, vemos que os espanhóis, e eu digo isso pensando nos nossos colegas espanhóis que estão presentes aqui, têm uma especial responsabilidade com relação ao futuro da evolução constitucional de países como o Marrocos e outros países da África do Norte. Talvez haja uma iniciativa partindo da Universidade de Granada. Já na Itália, e eu digo isso apesar da presença do meu amigo António D'Atena, a Itália tem um forte passado colonial. Lembro apenas Mussolino e o regime fascista. Não quero mencionar a França de Sarkozy que ousou colocar um monumento ao coronel Gaddafi no centro de Paris. Uma vergonha para a história. Eu retorno agora ao meu texto e peço desculpas ao intérprete que constantemente se vê obrigado a traduzir o que não está escrito. Segundo lugar, costumamos pensar os direitos humanos a partir do indivíduo. Uma sabedoria chinesa diz que o homem tem dois ouvidos e apenas uma boca. Então, prestem atenção. Os professores, às vezes, falam demais, embora tenham também uma só boca como qualquer ser humano normal. Podemos ver no mundo inteiro, no norte e sul, no oriente e no ocidente, para citar já aqui e adusivamente o nosso poeta maior Goethe. Os direitos humanos não surgem a partir da natureza do ser humano ou, se assim quisermos, em termos justnaturalistas. Eles surgem também a partir da cultura e isso também quer dizer que são diversos em termos nacionais, regionais e universais de acordo com o patamar evolutivo, os usos e costumes, bem como as tradições. Assim, por exemplo, os direitos humanos da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981 não podem ser interpretados simplesmente como os direitos humanos altamente diferenciados, de certa forma, perfeitos na lei fundamental alemã ou da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Assim, é mistério elaborar antes categorias e distinguir entre dimensões sem o defendido pensamento compartimentado. Todos conhecem os direitos humanos clássicos dos status negativos, conceito esse de Georg Jelinek, os direitos de participação como os direitos fundamentais sociais à seguridade social ao mínimo necessário para a sobrevivência, exemplarmente na Suíça, na nova Constituição Federal de 1999, artigo 12º, e os assim chamados direitos da terceira geração, direito ao desenvolvimento, direito à paz, à proteção do meio ambiente, etc. Senhoras e senhores, em última instância, todos resultam de uma única ideia básica, a saber, da dignidade da pessoa compreendida em termos socioculturais que definimos no sentido de Immanuel Kant e interpretados com a ajuda de Gunther Dürich em termos absolutos, vale dizer, como direitos não relativizáveis por meio de ponderações. Refiro-me aqui à proibição da tortura. Concebemos também, a partir dessa posição, o direito ao mínimo necessário para a sobrevivência, também o direito à participação em eleições para cargos políticos, o direito a petições, também o direito à liberdade de opinião e de imprensa, e, sobretudo, o direito fundamental a poder ter um emprego. Talvez a dignidade humana de todas as pessoas, o que lhes deve ser atribuído pela natureza e pela cultura, seja universal. só algumas manifestações concretas como os direitos da família até a norma da igualdade, o direito de sucessões, permitem variantes condicionadas pela cultura e pela história evolutiva. Dou agora um exemplo concreto. Na Alemanha, se compreendia em 1949 por família, os pais e um filho. Houve uma grande mudança social, o Tribunal Constitucional Federal e se viu obrigado a reagir a essa transformação, de modo que o conceito família hoje é interpretado no sentido do artigo 6º da nossa lei fundamental, como incluindo também o avô e o filho natural. Temos o mesmo problema em outros países. por exemplo, no Brasil, onde hoje as pessoas se perguntam até que ponto as uniões homoafetivas podem ser reconhecidas como iguais a relações matrimoniais. Eu aprendi do professor Mendes que essa discussão está ocorrendo no Brasil, assim como na Alemanha. Então, a interpretação da Constituição é aberta e eu gostaria de acrescentar aqui que não existe um número dos clausos das fontes do direito. Nós podemos aprender isso a partir da União Europeia, que desenvolveu um direito judicial que fala de direitos gerais, universais, fundamentais mesmo. havia juristas. Nós somos juristas que procedem de acordo com a doutrina do experimento e do erro de Karl Popper. Falar dos direitos humanos, isso é, sobretudo, uma questão de direito das gentes que, entre mentes, está se constitucionalizando. Eu digo aos jovens que o direito das gentes, de momento, talvez seja a província jurídica mais interessante, muito mais interessante do que as antigas províncias do direito, porque nós estamos hoje diante da constitucionalização. Eu sempre digo, precisamos de uma nova escola de Salamanca. em todos os lugares eu sempre pergunto onde estão os germes da nova escola de Salamanca. E eu gostaria de saber quem levanta a mão agora. Há uma extensa bibliografia especializada, mas precisamos acotelar-nos do risco de argumentar apenas just dogmaticamente a partir de uma única figura jurídica. Nós, alemães, não podemos querer exportar as nossas figuras de argumentação dogmática a todos os países do mundo. Quando eu falo de exportação, eu uso essa palavra entre aspas, porque eu não gosto de falar de exportação nem de importação de direito. O que existe muito pelo contrário são produções em alguns estados e recepções em outros. Nos Estados Unidos, eu me refiro aqui aos Federalist Papers, nós aprendemos o voto vencido e outros institutos. Os Estados Unidos, às vezes, são acusados de imperialismo de direitos humanos. Isso é uma palavra terrível. mas a informação humanitária no Kosovo, no fim do século passado, provavelmente foi justificada. Hoje, nós temos que nos perguntar se nós podemos justificar a invasão da Líbia a partir do argumento da intervenção humanitária. O patos dos direitos humanos da Declaração Francesa dos Direitos do Homem de 1789 ressoa até os dias atuais. Mas o postulado da fraternidade, e eu devo acrescentar hoje sonoridade, porque também temos as irmãs, provavelmente só foi realizado nos direitos fundamentais sociais, como o direito à educação, à seguridade social. E mesmo hoje, esse postulado ainda remanesce a SASE insuficiente em muitas ocasiões. A ONU cumpre apenas insuficientemente a sua tarefa de defender os direitos humanos. Pensemos no Sudão da atualidade, hoje chamado Darfur, ou em Ruanda, Burundi, ou na ex-Yogoslávia, há 10 anos. O mote aqui é a cidade de Serebranica. E mesmo no plano intrastatal ou nacional há deficiências. Nós pensemos nos problemas da tecnologia genética, na pesquisa de células-tronco, na proteção dos embriões. Pensemos na configuração desses problemas na Alemanha, na Ásia e no analfabetismo na América Latina. Passo agora ao subtópico 3, política em pró dos direitos fundamentais, política em pró dos direitos humanos. O que se deve fazer em termos de política dos direitos humanos? O conceito política em prol dos direitos fundamentais foi proposto pela primeira vez por mim na jornada dos professores de direito de Estado em Regelsbrook em 1971. A política em prol dos direitos humanos de Jimmy Carter foi lançada anos mais tarde. Hegel costuma dizer que a coruja de Minerva somente levanta voo no crepúsculo. Quase sempre ele tem razão, mas na maioria das vezes tribunais supremos como o STF brasileiro ou o Tribunal Constitucional Federal alemão estão à frente da evolução política. Provavelmente os direitos humanos devem ser otimizados em todos os planos. Nos planos nacional, regional e universal por meio de uma rica gradação dos textos, teorias sensíveis e uma prática aberta. devem ser incluídos nas comunidades fundamentadas na responsabilidade também as assim chamadas ONGs como Human Rights Watch e similares. Eu peço desculpas pelo meu inglês fortemente tingido pelo meu sotaque dialetal suave. Hoje é especialmente instigante ver como o direito da gente se desenvolve. Quem desenvolve o direito das gentes o direito internacional público? Na minha opinião não são apenas os estados não são apenas os doutrinadores dessa disciplina que desenvolvem o direito das gentes mas também as ONGs como Human Rights Watch. Lancemos um breve olhar na direção do continente africano. Espero que não desprezem a maneira do eurocentrismo alemão ou europeu os países árabes. Eles têm comissões exemplares de direitos humanos. Assim, por exemplo, por ocasião da elaboração da construção de Togo em 1992 artigos 156 a 58 não sei se essas constituições funcionam mas o importante é que as comissões de direitos humanos existam. São conhecidas as deficiências das comissões ou dos comitês da ONU em Genebra em matéria de tutela a partidária dos direitos humanos. Mas não esqueçamos que Gaddafi já foi a Genebra e participou desses comunes. Os tribunais constitucionais nacionais e regionais como os bons tribunais de Varsovia e Budapeste mas também a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Pan-Americana de Direitos Humanos na Costa Rica devem ser encorajados e apoiados pela ciência do direito por meio de propostas teóricas inovadoras. Eu aprecio falar de uma política de armazenamento da ciência. Nós, doutrinadores, precisamos dar ao legislador constituinte ofertas fazer ofertas alternativas para que saibam como melhor constituir. Nós mesmos precisamos ser discretos. Depois de 1989 eu participei um pouco da nova construção da Estônia e da Polônia. Eu sempre pratiquei um pouco o que eu chamo em inglês de Academical Self-Restraint de retração de reserva acadêmica. Aprendi isso também nas reformas constitucionais dos cantões suíços, onde muitas vezes são oferecidos textos alternativos aos modelos, aos anteprojetos em epígrafe. Retorno ao meu texto. Os dados ativos processuais de Jelinek realmente existentes, por exemplo, na forma do advogado do povo da Áustria ou do ombudsman da União Europeia. Penso que no México, graças a fixa ser múrio, no México, o ombudsman acabou adquirindo uma importância muito grande. Também não podemos deixar que as diferenças culturais nos desencorajem. mas devemos advertir contra o risco de permitir que o argumento dos direitos humanos degenere em slogan barato. Ele não pode ser instrumentalizado politicamente e encobrir uma política nacional de aumento de poder. Eu tenho um projeto sobre a China. Eu vi na biografia especializada que os chineses nos acusam que nós potências ocidentais sempre usamos o argumento dos direitos humanos para implementar os nossos endereços. Devemos respeitar a cultura chinesa. A China já foi uma civilização refinada quando nós povos germânicos ainda corríamos pelas florestas como os símios. A China inventou muita coisa. Infelizmente também a pólvora. os chineses hoje brigam com os italianos pelo primado da invenção da massa. Há muitos outros exemplos em relação à China, por isso eu sou muito cauteloso, mas eu não quero deixar de mencionar as deficiências dos direitos humanos na República Popular da China e vejo com muita tristeza que os chineses não estão dispostos a aprender com o federalismo europeu e conceder um pouco mais de autonomia ao Tibete. Não perderiam nada com isso, apenas poderiam ganhar. Por outro lado, devemos reconhecer que existem nações poderosas, bem como nações pequenas. Assim, temos os Estados Unidos ao lado do Principado de Liechtenstein. isso é necessário porque sem esse convívio de Estados poderosos com Estados pequenos, os direitos humanos não poderiam ser realizados. Sem Estados constitucionais influentes, os direitos humanos remanescerão platônicos em todos os níveis. Nós precisamos hoje, como no passado, o Estado Nacional. Muito bom é quando nós temos um Estado nacional multiétnico pluralista como o Brasil. Países como o Brasil têm uma grande responsabilidade no tocante aos direitos humanos, os quais derivam também a forma política de organização da democracia. As comunidades nacionais, regionais e universais fundamentadas na responsabilidade deveriam trabalhar de mãos dadas. Ocorrem osmosis, processos de troca, um dar e receber como entre os próprios Estados Constitucionais nacionais. Muita coisa deve crescer em escala nacional, no plano pequeno, para depois poder ser retomada em escala regional e universal nos textos, na teoria, bem como na prática. Pequena digressão teórica. Se nós compararmos como reformas constitucionais costumam ser implementadas, podemos verificar a existência de uma tríade. São recepcionados textos, teorias científicas, como a de Georg Jelinek, e, por fim, as decisões importantes dos tribunais constitucionais. Por exemplo, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, do Tribunal Federal Suíço, do STF Brasileiro, da Corte Constitucionale de Roma, que, infelizmente, ainda não admite o voto vencido, ao passo que a jurisdição constitucional brasileira floresce porque admite o voto vencido. Eu passo agora ao tópico Romanos 2, globalização. Globalização é uma das palavras de moda dos nossos tempos. Não consigo descodificar esse conceito em termos de teoria constitucional com a brevidade, extensão e profundidade necessárias. Bastem algumas deixas à guisa de observação preliminar. Liminarmente, apresento o fórmulo três perguntas. Em primeiro lugar, o que significa globalização? Teria a globalização um etos. Em caso positivo, qual seria ele? Será que temos aqui apenas desenvolvimentos empíricos, mercado mundial, comunicação planetária, esfera pública mundial? Ou será que aspectos atinentes ao bem-estar da coletividade, ao progresso social, à proteção ambiental, a elementos de justiça, direitos humanos e a multiplicidade cultural desempenham um papel aqui? Segunda pergunta. Qual é o que é novo na globalização? O próprio termo globalização não é tão antigo. Na antiguidade, havia apenas um mundo. Os outros mundos não eram conhecidos. A própria expressão não é tão antiga, mas talvez o seu objeto referencial seja antigo. Há pouco tempo, o linguista alemão Jürgen Traband escreveu sobre o globalês como língua contemporânea. Eis uma palavra horrível. Lembremos apenas alguns textos clássicos que há muito tempo anteciparam quase tudo. O que significam textos de autores clássicos? E aqui me permite uma pequena digressão. Há textos de Platão, Aristóteles, Montesquieu, Locke de um pensador como Thomas Hobbes. Textos clássicos filosóficos, por exemplo, estão no livro O Princípio e Responsabilidade de Hans Jonas. Nós analisamos certos princípios com os olhos de Montesquieu e depois precisamos desenvolver o pensamento de Montesquieu que falou apenas da divisão horizontal dos poderes, mas eu disse antes que também existe uma divisão vertical dos poderes de federalismo e regionalismo. Shakespeare, Ora, ninguém sabe quem ele foi. Nem George Panacheu soube exatamente quem foi Shakespeare para citar uma frase famosa dele. O mundo inteiro é um pouco conforme disse Shakespeare. Goethe, em 1898, um pouco antes de morrer, cunhou o termo literatura mundial. Kant fala de intenção cosmopolita. O Sábio Friedrich Schiller, meu conterrâneo, escreveu O que pensei como cidadão desse mundo, como cosmopolita? Fim da citação. Portanto, já existiram imagens do mundo, religiões universais, reflexões sobre o mundo, a colonização de outras partes da Terra a partir da Europa muito antes da globalização. Já nos textos gregos antigos encontramos citações comprobatórias, assim, por exemplo, no helenismo. Mas o que é específico? O que é velociferino? E aqui eu estou citando uma palavra de Goethe e dou um instante ao intérprete para que ele explique a palavra. O intérprete abre um parênteses e diz que velociferino é um termo composto por veloz e luciferino. o que é novo no fenômeno da globalização que também é causado pela internet. Em terceiro lugar, será que não deveríamos comparar mais detalhadamente no sentido da análise dos graus de texto às constituições individuais? Encontramos ricas provas textuais para o que poderíamos denominar direito constitucional mundial nacional em escala pequena, assim como temos o direito constitucional europeu nacional. menciono alguns exemplos. A Constituição de Berna de 1993 pensa no mundo. Isso é direito constitucional mundial nacional. Assim como nós temos o direito constitucional europeu nacional, assim nos estatutos regionais italianos, que são extraordinários, ou no artigo europeu, artigo 23 da nossa lei fundamental, também na Constituição portuguesa nós encontramos referências à Europa e eu já mencionei também as cláusulas humanitárias. No resto, existem dois campos temáticos que poderiam ajudar a estruturar o nosso objeto, o conceito de moda do constitucionalismo de vários planos e a fórmula do legal pluralismo. Considero duvidosos e mesmo errados como metáfora os conceitos ou o pensamento em graus assim como o muito apreciado constitucionalismo de vários planos e o sistema europeu de vários planos. Só raras vezes emprego o predicado errado e eu espero que o ministro Gilmar Mendes possa confirmar essa minha tese. O termo dos ordenamentos jurídicos em graus sugere uma hierarquia inexistente nesses termos no Estado Federado bem como na Europa. No Estado Federado os Estados não estão embaixo e a Federação não está em cima. Isso não vale apenas para Baviera e Baden-Lottenberg. Eu não me sinto abaixo de Berlim e muito menos acima de Berlim mas eu digo isso apenas em tom de brincadeira. A margem de aplicação do artigo 31 da lei fundamental que afirma o direito federal prevalece sobre o direito estatual é muito limitada. Só um direito federal em conformidade com a Constituição prevalece sobre o direito estadual. Não sei quão crítica é a doutrina brasileira. Na Europa nós precisamos falar de um conjunto de ordamentos parciais complementares. Por fim uma palavra ou duas palavras sobre o muito citado legal pluralismo legal. Num mundo globalizado precisamos ou podemos conviver com um pluralismo jurídico específico. Isso vale na Europa de modo muito precário para a relação entre o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha e a Corte das Comunidades Europeias do Luxemburgo no tocante aos direitos fundamentais. Ora se fala de concorrência hora de cooperação. No plano internacional coloca-se por exemplo a pergunta se atos juridicamente vinculantes da ONU podem ser avaliados pelos tribunais da União Europeia segundo o critério dos direitos humanos internacionais. aqui há muitos litígios em virtude das diferentes culturas jurídicas. É possível que tais conflitos devem ser solucionados no sentido da concordância prática do meu mestre acadêmico com a Tese. Na década da globalização precisamos preservar a consciência de que justamente o pluralismo jurídico depende do apoio dos Estados Constitucionais em caso de emergência também do apoio de meros Estados que ainda não merecem o elevado conceito Estado Constitucional. Mas no Estado Constitucional os princípios jurídicos gerais do direito internacional público do direito das gentes constituem um valor constitucional fundamental. com relação ao que segue precisamos distinguir entre as formas jurídicas e não jurídicas da manifestação da globalização. Passo ao subtópico arábico 1 formas jurídicas da manifestação da globalização. O nosso planeta azul terra está estruturado juridicamente há muito tempo. Formas precoces são o jus gentium romano o direito internacional público romano a escola de Salamanca Hugo Grosio como pai do direito das gentes a fracassada Liga das Nações de 1919 e a ONU fundada há 60 anos e apenas parcialmente bem sucedida. As normas do direito internacional público seus princípios jurídicos universais as suas convenções de Genebra assim por exemplo a de 1907 e as convenções de Viena de 1969 se desenvolveram nesse campo podemos constatar a existência de uma constitucionalização do mundo. Os tribunais da ONU espero que eles persigam o coronel Gaddafi e a corte penal internacional os tribunais ad hoc como no caso da Esgioslávia e de Ruanda fazem parte disso. Mesmo os acordos de navegação espacial como acordos sobre isso. o espaço global de 1967 formam um elemento da globalização juridicamente palpável. Aqui entrevemos a ideia do mundo uno por trás do qual podem no entanto existir outros mundos no sentido de Giordano Bruno. Não esqueçamos que Giordano Bruno foi queimado em 1960 como herege em Roma e eu me apresso em dizer aqui que o meu caro colega Antônio D'Atena aqui presente não participou desse espetáculo. Existe uma frase de Albert Einstein que se viu obrigado a emigrar para a Suíça para não lutar na Primeira Guerra Mundial e Einstein disse Einstein aliás também foi músico diletante como eu Einstein disse duas coisas são infinitas o espaço sideral e a estupidez humana. Com relação ao espaço sideral não tenho certeza. A deixa agora é a aldeia global. todos trabalham na vivem na aldeia global no mercado mundial. A característica da dimensão global é um intercâmbio aparentemente sem limites de informações e passagens mas pensem também na necessidade da tutela da esfera privada. a segurança nacional e a segurança internacional se tornam indivisíveis. O direito privado e as senhoras e as senhoras sabem que o direito privado é a grande invenção do direito romano a deixa a ser citada aqui. A lex mercatoria contribui em muito para a globalização do mundo com perdão do pleonasmo. O comércio e as relações de intercâmbio se tornam globais e para mostrar e demonstrar isso eu compraria amanhã uma gravata produzida no Brasil. A técnica sobretudo a televisão contribui com a sua parte. Aqui os mercados internacionais de capitais e alguns dos seus representantes na condição de gafanhotos como eles foram chamados na Alemanha prestam contribuições em parte positivas e em parte negativas. com isso chegamos às formas de manifestação não jurídicas. Arábico 2 formas não jurídicas de manifestação da globalização. A técnica e o comércio e as relações de intercâmbio já foram mencionados. Ao lado dos meios de comunicação as ONGs pertencem ao efetivo pluralismo de titulares da globalização. Independentemente da extensão do caráter difuso da sua estrutura jurídica elas são eficazes para os direitos humanos como formas fundamentais de manifestação da globalização juridicamente apreensível. Esta não pode ser condenada e criticada unilateralmente. A globalização deve ser reconhecida na sua ambivalência pode pôr em risco e aplenar a multiplicidade cultural deixando despencar o ser humano num espaço sem chão mas pode também enriquecer pois permite a conscientização das diversidades segundo nações e regiões ou culturas. Surge uma comunidade mundial global. O atropelamento do ser humano e dos seus direitos pela onipotente economicização é o problema a ser mencionado aqui. O assim chamado mercado mundial a concorrência internacional dos global players sugerem o que isso quer dizer. Fatores jurídicos e fatores não jurídicos concorrem aqui. Assim, por exemplo, a técnica fornece na forma da internet as possibilidades externas. O acesso esperado de todos global access é a deixa inglesa a ser citada aqui. O acesso de todos aos resultados da pesquisa científica é um exemplo disso. Mas não vamos esquecer a propriedade intelectual que foi imposta no século XIX graças a Goethe e Kant. Hoje ele está em grande risco. O que se deve fazer? o que se deve pensar? Para responder essa pergunta, apresento agora a terceira subdivisão da sessão globalização, um retrato idealista do mundo uno. Apesar de ser muito idoso, eu continuo sendo idealista, procuro ser idealista e procuro defender um otimismo científico e ter uma imagem científica. A melhor pílula aqui é a pedagogia. A gente deve tratar os estudantes universitários e secundaristas um pouco melhor do que eles efetivamente são. diante de tanta realidade, tanta economia, também tanto poder, diante de tamanha transgressão real de fronteiras entre o bem e o mal, precisamos procurar uma orientação constitucional filosófica disponível graças ao classicismo. A humanidade, a intenção cosmopolita no sentido de Immanuel Kant que por sinal nunca abandonou a sua cidade natal Königsberg, o cosmopolitismo a partir da arte e da cultura e sobretudo o seguinte poema de Goethe devem ser tomados como critério de aflição. Eu peço que ouçam com atenção esse poema de Goethe que o intérprete certamente saberá traduzir congenalmente. O intérprete não sabe, mas vai tentar. De Deus é o Oriente, De Deus é o Ocidente, as regiões setentranais e meridionais repousam na paz das suas mãos. Fim da citação. Pensemos também no divã ocidental, oriental e nos grandes feitos do pianista e regente israelense Daniel Bartman e da Orquestra israelense palestina. Se no passado a ONU pensou em muitos textos da humanidade, cedo ela foi antecipada pelos poetas e pensadores alemães de Herder e Kant a Schiller. No entanto, a humanidade não pode ser invocada como álibi para ignorar os miúdos problemas locais, mas ela é um ponto de referência ideal, assim, por exemplo, para o direito internacional público, compreendido como direito da humanidade. Não devemos esquecer que a Alemanha também tem pobreza. Necessitamos, no entanto, de um ponto de referência ideal para o direito das gentes. Esse ponto de referência é o direito da humanidade. Num pequeno escrito meu, Problemas da Verdade no Estado Constitucional, acredito que esse livro tenha sido traduzido, eu tentei mostrar que Immanuel Kant afirma o seguinte, quem mente viola a humanidade da qual ele deveria ser representante. Desde então, eu quase já não mito mais. Quase. Sobretudo, olhar para os quatro quadrantes a partir de Weimar é uma orientação. Assim, evitamos o nivelamento da multiplicidade das culturas. O Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul conservam seu valor intrínseco, as fronteiras preservam o seu sentido. Com isso, a cultura é reconhecida como o húmus do planeta. Ela providencia identidade para a humanidade e os indivíduos. Ela possibilita o andar ereto. Eu descobri três fatores de identidade cultural. O futebol, que eu gostaria de citar em primeiro lugar, pensando no ministro Gilmar Mendes. A língua, o idioma nacional e a música. quando eu disse isso numa jornada dos professores de Direito de Estado da Alemanha, os conlegas conservadores riram de mim. Mas creio que não estou errado. A identidade possibilita o andar ereto. As convenções da Unesco devem ser vistas nesse quadro. O patrimônio mundial da humanidade e o Brasil tem vários sítios de patrimônio declarados patrimônio mundial da humanidade. O patrimônio mundial da humanidade, portanto, e a sua proteção ajudam o mundo a partir da cultura, a partir do direito da cultura. Ao mesmo tempo, importa a humilde preservação da criação enquanto natureza. Só assim, a globalização pode ser compreendida e também limitada. Só assim, a economicização e comercialização podem ser limitadas. Os direitos humanos têm nesse sistema de coordenadas um lugar central que lhes cabe. São o bem cultural por excelência em escala mundial e nacional, bem como regional. Assim, no fim, podemos encontrar as pontes secretas entre os direitos humanos e a globalização. Eu chego ao fim, às perspectivas. As perspectivas podem ser formuladas com brevidade. Direitos humanos e constituição no discurso do mundo podem visejar também na província. Assim, num estado da República Federativa do Brasil, ontem em São Paulo, hoje em Brasília. Agradeço de coração pelo honroso convite para falar nessa instituição superior de ensino no IDP e me considero feliz por poder reafirmar hoje os laços de amizade que me ligam ao Brasil. Obrigado. Bem, como era esperado, nós tivemos a oportunidade de ouvir, uma vez mais, uma magnífica palestra, uma magnífica conferência do professor Peter Hebele, trazendo esse tema importante, um lastro sobre os direitos do homem no processo de globalização, com várias considerações eruditas que certamente iluminaram ainda mais a conferência. Nós brincávamos ainda em São Paulo, que o professor Peter Hebele não é, como vocês sabem, é um fã de música, inclusive ele mesmo é um pianista, mas não é admirador do futebol. E aí nós falávamos sobre a identidade do Brasil e brincávamos especialmente com os estudos que ele faz já há alguns anos sobre cultura e constituição. E eu dizia no caso do Brasil não se pode falar em aspectos culturais sem levar em conta o futebol. E nós brincavamos então fazendo uma outra consideração. Fora da palestra falávamos sobre a vida acadêmica e o professor Peter Hebele então dizia que na vida acadêmica aparecem pessoas sem nenhum talento quando em vez ou pessoas que revelam um talento extraordinário fazem uma obra e depois desaparecem. Ou aqueles que fazem uma ascensão não meteórica mas uma ascensão gradual e chegam ao topo da vida acadêmica. Portanto há aquelas pessoas de uma obra só e aqueles que fazem uma carreira continuada. E eu então brincava com ele dizendo isso também ocorre no futebol. E aí um colega de São Paulo disse e também na magistratura há juízes de uma sentença só. Então daí eu dizia da possibilidade de fazermos paralelismo também entre o direito constitucional e o futebol a partir também dessa perspectiva. mas nós todos ouvimos sem dúvida nenhuma uma magnífica uma histórica palestra vamos para o intervalo. Vamos. Em cumprimento a nossa programação teremos agora a segunda conferência do seminário a ser proferida do professor John Luther que já encontra-se a mesa e vamos recebê-lo com os nossos aplausos. O ilustre conferencista abordará o tema reformas constitucionais recentes na Europa. O professor Luther cursou direito na Alemanha e depois de dois doutorados em Göttingen e em Milão se tornou professor catedrático do Instituto de Direito Público pela Universidade do Piemonte Oriental na Itália. Portanto, temos a honra de anunciar neste instante a conferência do professor Luther. Obrigado de coração ao ministro Gilmar Mendes e sua equipe e ao nosso mestre Peter Hebeler, sem o qual eu não poderia ver aqui e hoje a luz desse grande novo mundo. o professor não tenho estudado português nem a cultura jurídica e a política brasileira. Peço perdão também por sequestrá-los da Europa ocidental ocidental, terra do professor Hebeler, para o leste europeu e outros países para uma região com a qual certamente não estão familiarizados. Enunciarei sete teses viagem à Constituição da Turquia. Essa viagem ajuda a compreender a União Europeia. Por que a Turquia? A Turquia é em termos geográficos e históricos para o direito comparado um extraordinário lugar. Não um lugar excepcional, mas um lugar extra ordinário. Isso porque entre Istambul e Ankara não se chocam apenas o ocidentalismo e o orientalismo legais, mas também os constitucionalismos europeu e asiático. A reforma constitucional da Turquia também decide sobre a identidade da Turquia enquanto novo reino do centro reino do meio enquanto uma nova república euraseana ou um país que remanesce aquém além da fronteira migratória. é um país que hoje suscita muitos gregos a pensar na ideia de construir um muro entre a Grécia e a Turquia. na as experiências das reformas constitucionais no leste europeu mais recentemente na Hungria são aqui tão próximas como os esforços constitucionalistas dos países árabes nos tempos mais recentes. A Turquia no entanto não é apenas um divã ocidental oriental para citar aqui o nome de uma famosa coleção de poemas de Goethe mas ela é também um lugar no qual constantemente se manifesta a pergunta pela identidade territorial e cultural da Europa. Do ponto de vista jurídico a Turquia representa a pergunta pelos valores do Conselho Europeu é uma instância garantidora regional dos direitos humanos e desde 1989 também um país que simboliza a democratização e mais do que um mero bom vizinho. Se os turcos ingressassem na União Europeia isso colocaria em xeque não apenas a cultura orientadora de matriz cristã mas também a hegemonia franco-alemã pois do ponto de vista demográfico a Alemanha e a Turquia haveriam de constituir uma nova maioria relativa. O interesse hoje reduzido da adesão da Turquia que por enquanto ainda é candidata à União Europeia esse interesse hoje reduzido não altera em nada a condição da vizinhança peculiar nas constituições turcas e ocidentais permitam-me formular aqui a seguinte tese sem dúvida um pouco unilateral mas do que a Turquia está mais próxima da cultura constitucional mediterrânea e não tão próxima da distância crítica dos russos com relação à constituição a cultura está mais próxima de uma cultura constitucional regional europeia que se distingue das culturas constitucionais da Europa setentral por ter monarquia e federalismo se nós examinarmos rapidamente a história da constituição turca verificamos que é muito difícil separar na evolução histórica do constitucionalismo o progresso e os muitos retrocessos as revoluções constitucionais europeias do início do século 19 já tinham levado o sultão do império otomano a proteger legalmente o seu governo por um tanzimate eis o termo usado na turquia para designar a lei fundamental a carta magna da nação em 1876 esse sultão concedeu ao seu país uma constituição mas não a implementou e acabou condenando o presidente da assembleia constituinte ao exílio em seguida o protocolo de Londres das potências europeias de 1877 criticou que as garantias da liberdade das minorias cristãs e as autonomias protegidas as autonomias provinciais prometidas à Bósnia e à Bulgária seriam insuficientes ainda antes das guerras também com a Itália em 1909 os jovens turcos seguindo o modelo dos carbonari italianos e da jovem Itália de Mazzini e da jovem Europa e paralelamente à revolução iraniana houve reformas promovidas pelos jovens turcos que impuseram à força uma constituição a teoria constitucional comparada de Wilson do primeiro Wilson norte americano ainda sustentou em 1918 que a Turquia teria remanescido monarquia absoluta apesar dos seus constitutional arrangements seus arranjos constitucionais no processo perdão do acordo de paz no tratado de paz de Lausanne celebrado em 1923 foi finalmente combinado que vários direitos humanos e direitos de minorias fossem reconhecidos como leis fundamentais devendo ter primazia sobre todos os outros atos jurídicos a constituição republicana revolucionária do general Ataturk de 1924 considerou esse projeto apenas em parte num capítulo dedicado especialmente aos direitos fundamentais depois da abolição do califado foram promulgadas várias leis para des islamizar a esfera pública em 1966 uma nova constituição turca ousou ser um pouco mais constitucionalista a constituição atual de 1982 vigente até agora foi otorgada a força pela junta militar ela foi elaborada por uma assembleia constituinte especialmente convocada e confirmada por referendo popular com novos referendos ela foi reformada mais recentemente nos anos 2007 e 2010 para por um lado possibilitar mediante a eleição direta do presidente da república a transição para o regime presidencialista e para transformar por outro lado o tribunal constitucional aumentando o número dos seus juízes membros introduzindo o instituto da queixa constitucional que foi introduzida de tal modo que caso ela viesse a existir efetivamente o tribunal poderia ser paralisado como a Europa deve lidar com um país dessa natureza quero iniciar com uma tese e dizer que existem formas e limites da internacionalização de reformas constitucionais a futura construção turca não diz respeito apenas à Turquia e aos seus membros ou em português o que diz respeito a todos não necessariamente deve ser aprovado por todas as pessoas do mundo mas deve ser observado daí segue a necessidade de um constitution watching de uma observação da construção em oposição a uma mera observação dos direitos humanos hoje já temos um soft law um direito suave um direito para reformas constitucionais no conselho da Europa lembro aqui a comissão de veneza da qual o ministro Gilmar Mendes é membro a União Europeia estatuiu os critérios de Copenhagen para os novos países que queiram aderir à União Europeia as Nações Unidas publicaram em abril de 2009 uma Guidance Note on United Nations Assistance to Constitution Making Processes uma nota de orientação sobre a ajuda das Nações Unidas em processos constituintes tais institutos jurídicos não reivindicam apenas a oportunidade de fortalecer o direito internacional público mas querem também fomentar a preservação das peculiaridades nacionais culturais e da inclusividade da democracia a participação deliberativa e a transparência por meio do fomento da opinião pública isso pode abrir as fronteiras e ajudar os jornalistas os políticos e os cientistas e resultar no fim na internacionalização parcial de reformas constitucionais por isso com isso a legitimidade de uma constituição nacional e o bom nome de uma nação podem ser ampliados sem que se abandone a ideia da soberania popular em última instância somente um povo em diálogo com outras culturas pode determinar a identidade das suas estruturas políticas e constitucionais ou ao menos co-determinar essa identidade por meio de uma comparação mais ou menos avaliadora terceira tese as experiências europeias da reforma constitucional feitas desde 1989 são difíceis de compreender a imagem geral o quadro geral das reformas constitucionais europeias desde 1989 até agora é difícil de compreender e sem dúvida uma das razões é a rede insuficiente das comunidades nacionais de cientistas apesar de vida rápida ainda não existe uma comunidade tão grande de intérpretes da sociedade aberta dos intérpretes da constituição não apenas as constituições do leste europeu foram renovadas em 1989 e nos anos subsequentes a última renovação muito controvertida e criticada foi a da constituição da Hungria em 2011 também nos estados da Europa Ocidental ocorreram revisões totais de constituições como na Suíça na Finlândia na Áustria onde houve o que os constitucionalistas chamaram de depuração da construção de enxugamento da constituição na Bélgica houve depois de 1989 uma constituição que introduziu o federalismo e acabou levando o estado a beira de um enfarte do federalismo que esperamos não ocorra na Bélgica mas não houve apenas novas constituições houve também numerosas reformas constitucionais apenas a Áustria consignou 54 reformas em pouco mais de 20 anos na Alemanha e no Luxemburgo houve em cada país 23 emendas na França foram apresentadas 19 emendas na Irlanda 17 na Itália 15 nos países baixos 8 emendas por meio de leis emendantes mesmo no Reino Unido temos hoje Constitucional Acts Atos Constitucionais uma figura jurídica inteiramente nova menos reformas houve em constelações pós autoritárias onde existem problemas especiais no tratamento com o passado pré-constitucional no Portugal houve seis reformas que serviram para eliminar da Constituição o pato revolucionário a Constituição foi desideologizada e perdeu os seus ecos revolucionários da revolução dos cravos a Constituição grega produziu uma emenda que introduziu um tribunal constitucional na Espanha houve uma emenda constitucional uma reforma constitucional apenas condicionada pela integração na União Europeia razão pela qual a reforma da Constituição acabou se deslocando para a esfera dos assim chamados estatutos regionais das Constituições regionais a multiplicidade desses processos reformistas e a sua interdependência com a evolução das estruturas constitucionais da União Europeia recomendam a seguinte conclusão se falamos de identidade constitucional europeia quaisquer representações mentais estáticas hoje não são mais adequadas passo a quarta tese da minha conferência a Itália e a França são para a Turquia mais 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 sistemas europeus mais fechados para os Estados membros que sempre existem os Estados vizinhos que são especialmente interessantes do ponto de vista europeu do ponto de vista turco os temas e as questões procedimentais das reformas constitucionais na Itália e na França merecem hoje uma especial atenção porque as constituições estreitamente relacionadas do pós-guerra as constituições de 1947 e 1958 nos últimos anos foram submetidas a uma nova pressão de revisão em virtude dos clamores cada vez mais frequentes por uma nova república pontos de contato estruturais e temáticos oferecem estão contidos em instituições essenciais e problemas essenciais da forma de Estado e da forma de governo primeira pergunta de quanta história necessita uma construção na França temos uma referência a revolução no preâmbulo da construção na Itália nós temos as disposições transitórias e finais antifascistas e monárquicas na Turquia a pergunta que se coloca é o que fazer com Kemal Ataturk o legado de Kemal Ataturk como encaminhá-lo a uma deposição final como resolver esse paternalismo constitucional de Ataturk será que a independência nacional é tão importante que ela ainda deva ser mencionada antes dos direitos humanos isso aparece aliás também na constituição da república federativa do Brasil esse problema é brasileiro e também turco na Europa a história aparece no preâmbulo e no sistema da constituição da carta magna que mostra a historicidade dos direitos fundamentais a dignidade humana foi afirmada pela primeira vez na renascença a liberdade na revolução gloriosa inglesa a igualdade e galite na revolução francesa a solidariedade nas revoluções de 1848 até 1920 eis um filme histórico que eu acabo de mostrar embora em versão comprimida segunda pergunta orientadora qual é o quanto a quantidade de laicidade da qual carecem as constituições dos dias atuais na França e na Turquia o laicismo o estado laico é formado expressamente na Itália existe a separação do estado e igreja e a proclamação de privilégios culturais de uma religião com promessas de igual liberdade para as outras confissões entre mentes a corte das comunidades europeias decidiu que a Itália pode continuar usando o crucifixo como símbolo nacionalmente privilegiado a União Europeia tende mais a ser laica do que a ser cristã a grande pergunta que se coloca aqui é a seguinte será que Deus deve ser reintroduzido no preâmbulo o Papa queria que Deus entrasse no preâmbulo da constituição europeia será que Deus também deveria entrar no preâmbulo da constituição turca ou será que como na Suíça o poder constituinte deve ocupar o lugar do poder divino os constituintes como lugar tenentes de Deus terceira pergunta quais são os direitos sociais fundamentais sociais que nós precisamos ter na constituição pouco na França mas na Itália onde se exige a presença de direitos fundamentais sociais que possam ser cobrados perante os tribunais na União Europeia nós afirmamos sempre de novo a indivisibilidade dos direitos sociais fundamentais quarta pergunta será que a constituição carece de novos direitos fundamentais na Turquia perguntava-se sobretudo pelos direitos da mulher na Turquia a cada dia são assassinadas em média cinco mulheres na Itália existem as ações positivas as assim denominadas ações comitivas para como imperativo constitucional para que os parlamentos tenham cada vez mais mulheres a União Europeia garantiu no assegurou no Tratado de Lisboa garantias específicas e chegou a promulgar diretivas quanto disso nós carecemos hoje numa constituição quantas garantias quantas garantias hoje precisam ser celebradas em termos constitucionais os direitos ambientais enquanto são pouco desenvolvidos pouco na Itália pouco na França na Alemanha eles são declarados apenas como sendo princípios jurídicos precisamos podemos tolerar a privatização de bens ambientais especialmente da água da atmosfera do solo e da energia afinal de contas trata-se de bens coletivos será que a constituição precisa ocupar-se com a privatização com a liquidação de bens coletivos eis as perguntas que mais dizem respeito ao tema dos direitos fundamentais a relação entre direitos fundamentais por um lado e bens coletivos por outro um tema especialmente fascinante mas existem outras perguntas sobretudo na Turquia eu me refiro assim ao trato a relação com partidos novos que não participaram do processo constituinte na Turquia existem proibições de partidos os turcos a constituição turca conhece uma cláusula de barramento de 10% quem não atinge 10% dos votos não consegue entrar no parlamento a Turquia até agora não tem uma proteção adequada de minorias linguísticas e étnicas lembro aqui a deficiente autonomia para a população curda a descentralização unitária versus o regionalismo mais diferenciado eventualmente também assimétrico um federalismo sui generis configuram um problema talvez o federalismo brasileiro poderia ser um modelo a ser seguido o oitavo tópico diz respeito a Turquia mas muitas vezes também ao Brasil e que eu me refiro a democratização das forças armadas aqui a Itália também apresenta alguns exemplos nós estamos hoje interessados na civilização tanto quanto possível das forças armadas e nisso nós reconhecemos uma tarefa da constituição nono tópico o papel do presidente da república décimo tópico a separação de das instâncias política e judiciária podemos por meio de reformas constitucionais como os turcos acreditam poder fazer podemos dirimir conflitos muito profundos na classe política no judiciário podemos eliminar esses conflitos superá-los ou na medida do possível civilizá-los isso faz parte também do Instituto da Queixa Constitucional pois uma queixa constitucional contra sentenças prolatadas por tribunais também cumpre uma função comparável e não em último lugar integra a política constitucional e a política dos direitos fundamentais a questão dos procedimentos de emendas e reformas constitucionais com eventual participação popular mediante referendos e plebiscitos agora retorno com a próxima tese que é uma pergunta as considerações iniciais precisamos de um novo processo constituinte ou precisamos de uma revisão das constituições com a internacionalização crescente a diferenciação dos processos de constituição e de alteração das constituições reformas das constituições é relativizada mas não se torna obsoleta as vinculações jurídicas do poder emendante são não são controversas e podem cada vez mais ser provadas cobradas cobradas perante os tribunais os vínculos do poder constituinte ainda não são reconhecidos por todos e em todos os lugares e apenas excepcionalmente podem ser cobrados perante os tribunais lembro aqui os casos do Chile e da África do Sul a constituição de um estado não é necessariamente a revolução mas ela tem tarefas mais profundas de natureza simbólica e integradora com certeza ela é também uma tentativa da historiografia que nem sempre é bem sucedida depende do momento correto do instante constitucional que ainda não chegou nem mesmo para a União Europeia se nós temos interesse hoje em alterar como na Turquia as cláusulas de barramento contra revisões nos textos constitucionais assim a constituição turca afirma que os primeiros quatro artigos não podem ser emendados se nós quisermos mudar esses artigos superados ou propor relações divergentes recomenda-se no interesse da segurança do direito constitucional um novo processo constituinte a escolha de um procedimento de processo constituinte pode então ser também motivada pelo desejo de evitar um controle por parte do judiciário de contenciosos constitucionais ou de encerrar definitivamente a jurisprudência constante atinente a determinadas barreiras de revisão tais enfraquecimentos do cerne da constituição contém no entanto um elevado risco de desconstitucionalização conflitos entre as instâncias política e judicial podem ser mais facilmente civilizados por meio de reformas constitucionais do que superados por meio de revoluções constitucionais o procedimento da alteração da constituição da emenda da constituição oferece princípios fundamentais de natureza constitucional que também podem ser aplicáveis ao procedimento constituinte nos últimos anos o procedimento de assembleia que está cada vez mais no primeiro plano na Europa relativa ainda mais as diferenças antes mencionadas especial atenção merece hoje a pequena Islândia onde em 2010 foi eleita uma assembleia de 25 membros com a tarefa de apresentar ao parlamento chamado Alting na Islândia com fundamento numa audiência de mil cidadãos previamente escolhidos pela sorte apresentar ao parlamento o anteprojeto de uma nova constituição hoje a nação não é o estado e também não coincide com o povo autoritário ou democraticamente representado o conceito de nação coloca o povo em uma relação cultural com outros povos oferece aos estados uma legitimação cultural enquanto instituições de proteção de minorias no mundo nesse sentido ele presta hoje uma contribuição à constitucionalização do direito internacional público os estados nacionais a nação do ponto de vista intraestatal sempre aponta para além da população de eleitores e além da soma dos cidadãos titulares da nacionalidade à medida que ela inclui também as gerações progressas e as gerações futuras esse conceito de nação especialmente mediterrâneo também já estudado por Peter Heber depende no entanto também do desenvolvimento do direito de nacionalidade última tese pela última tese a democratização dos procedimentos iniciativa constitucional e referendo constitucional se a iniciativa constitucional fica reservada aos órgãos do estado devemos formular exigências específicas à transparência e participação da esfera pública se os conteúdos de reformas constitucionais se tornam temas centrais no programa governamental e na atividade de governo então com cada eleição se vota também sobre a constituição e então em cada eleição a constituição está fadada a tornar-se um mero instrument of government instrumento de governo da respectiva maioria sem limitação do poder de governo e da integração social na prática seria então impossível separar a política miúda do dia a dia da política constitucional que sempre opera com o médio e longo prazo as constituições devem ser tanto resistentes às maiorias governamentais o que no direito constitucional de língua inglesa se chama de counter majoritarian rigidity e devem ser ao mesmo tempo suficientemente flexíveis para satisfazer as necessidades de uma sociedade a qual servem o que na tradição inglesa se chama de historical flexibility a flexibilidade histórica quanto menos proporcionais os órgãos deliberativos da sociedade representam a sociedade tanto mais elevadas devem ser as exigências ao consenso a ser negociado e a ser obtido o empenho em encontrar o consenso arrisca no entanto degradar o texto constitucional em mero acordo legal e acordo sobre procedimentos administrativos eu gostaria de falar ainda dizer uma última palavra sobre referendos constitucionais que estariam melhor posicionados no fim de uma reforma constitucional e não no seu início especialmente sábia ao menos do ponto de vista italiano se afigura a regulamentação a normatização turca segundo a qual a votação individual deve ser possível em pactos reformistas abrangentes nesse sentido muitos países europeus podem aprender do artigo citado da construção turca última tese a construção não é apenas uma lei mas também um acordo quando se trata de concretizar a democracia e consolidá-la os processos de reforma constitucional podem ser configurados de forma distinta do que quando se trata de manter a democracia existe no entanto o risco de um abuso de formas democráticas que poderiam ser pervertidas em benefício de finalidades não democráticas a democracia exige a confiança do povo em si mesmo no caso de reformas constitucionais que querem gerar a democracia ou mesmo consolidá-la a desconfiança sadia sempre é recomendável o paradoxo e a tragicidade das reformas da forma de governo está de resto no fato de que quão mais desejável é uma reforma consensual tanto mais improvável se afigura o seu êxito os novos procedimentos de reforma das constituições europeias tem como base como tese subjacente a descoberta de que constitution making a elaboração de uma constituição não é apenas elaboração de uma lei mas é também a elaboração de normas que permitam que as pessoas convivam de forma civilizada vale dizer constituições sempre pensam na democracia e na inclusividade não se exige nenhum medo mas exige paciência e confiança no povo constituições a constituição é um processo civil cidadão de educação isso hoje provavelmente seria assinado também pelo republicano Kemal Ataturk o reformista da Turquia ao lado de Peter Heberle e isso também pode ser subscrito por cidadãos da União Europeia muito obrigado pela atenção que me foi dispensada em formidade a nossa programação a terceira conferência deste seminário terá a ilustre participação do professor Antônio Datena da Itália que abordará o tema constitucionalismo e tutela dos direitos fundamentais vamos dirigir a mesa com os nossos aplausos professor titular de direito constitucional da Universidade de Roma Tor Vergato cofundador da Associação Italiana de Constitucionalidade e da Associação Constitucionalidade Europeia autor de mais de 250 publicações em italiano traduzidas para outras línguas estrangeiras senhoras e senhores com a palavra o professor Antônio Datena eu anzituto devo ringraziar o ministro Mendes me veio a ilusão de estar falando italiano vocês poderiam entender embora falando português entretanto o serviço de tradução vai servir como mediação cultural para minha comunicação agradeço as instituições que organizaram este encontro e eu queria agradecê-los por duas razões em primeiro lugar porque oferece a possibilidade de participar deste encontro polifônico falam muitos juristas juristas que tem várias de várias nacionalidades com experiências diversificadas e portanto um conjunto dessas relações cria uma polifonia depois há uma razão particular este encontro me deu a oportunidade de conhecer o país de vocês eu nunca tinha vindo do Brasil a impressão é extraordinária eu diria que é transformadora é uma impressão muito forte que eu tive em São Paulo mas chegando ontem chegando em Brasília eu eu fui superado fui eu fiquei assustado ao constatar que se trata de uma utopia que se transformou em história uma utopia mantida por ideais constitucionais encontrar numa cidade uma praça dedicada à separação entre os poderes e uma organização tão transparentemente inspirada nos valores que são o constitucionalismo tornaria para vocês que vivem nessa esplêndida cidade até mesmo supérflua a minha conferência vocês já sabem de tudo mas eu fui convidado e portanto eu devo eu compreende eu devo cumprir com isso eu não posso sair assim com facilidade dessa situação seria fácil vocês já sabem tudo obrigado boa noite mas então eu convido vocês a fazerem uma viagem diferente daquela que vocês fizeram com os meus colegas uma viagem não tanto não somente no espacial mas uma viagem no tempo porque para mim parece ser fundamental interceptar o constitucionalismo no momento em que ele faz a sua aparição histórica ao nascer no seu estado de nascimento para observar a ligação estreita entre este movimento que mudou o mundo hoje não há país do mundo que não tenha uma constituição este movimento conseguiu entrelaçar-se com os direitos fundamentais os direitos do homem aqui um dado com o qual os constitucionalistas devem se medir necessariamente nós podemos ter uma visão redutiva da constituição considerar a constituição simplesmente como uma fonte de direito uma fonte do direito como qualquer outra mas nós como identificamos uma fonte de direito por meio das conotações de caráter formal fundamentalmente por meio de procedimentos conforme a constituição o procedimento não é suficiente conforme a constituição é necessário que existam outros dados de conteúdos sem certos conteúdos a constituição não é constituição é um documento que pode ser chamado de constituição mas não é uma autêntica constituição com relação a isso eu gostaria de lembrar uma pequena história que tem como protagonista o aqui presente colega ilustríssimo e amigo Peter Heberle que teve a gentileza de vir a minha faculdade a faculdade de jurisprudência da Universidade Torvergata de Roma na qualidade de professor visitante além da amabilidade agregando mais amabilidade ele permitiu que se realizasse um encontro informal com os meus colaboradores os meus doutorandos os jovens que trabalhavam comigo e naquela ocasião ele afirmou que a república democrática alemã não tinha uma constituição um dos jovens ficou um pouco assim preocupado ele pegou o texto assim mostrou aqui está a constituição o professor disse mas esta não é uma constituição esta é uma não constituição justamente porque não corresponde aos paradigmas adequados do constitucionalismo e quais sejam estes paradigmas é um de modo muito significativo se mostra em dois documentos que com aquela margem de convencionalismo que todas as revisões periódicas implicam no meu parecer se pode colocar situar no início do constitucionalismo dois documentos constitucionais Heberle nos mostra dois textos clássicos do direito constitucional mas não duas constituições uma é a declaração de Filadélfia a declaração de independência dos estados pré-unitários americanos a qual não não é uma simples declaração de independência é muito significativo este fato os autores da declaração no momento em que proclamam o próprio direito de constituir um estado junto aos outros demais estados soberanos do mundo os estados independentes do mundo sentem a necessidade de motivar essa sua escolha e apresentar as razões que os conduzem que impelem uma força que obriga a tomar uma decisão a fazer esse passo são palavras que todos nós lembramos me perdoem se eu vou lembrar a vocês nesta ocasião nós consideramos essas verdades auto-evidentes que todos os homens foram criados iguais que eles foram dotados pelo criador de certos inalienáveis direitos é um passo formidável depois eu continuo esse texto com esse tom é de uma solenidade muito grande e com uma grande entonação espiritual entre outras coisas o que eu gostaria de destacar é que aquele que os artífices da declaração consideravam auto-evidente óbvio sem necessidade alguma de demonstração fosse revolucionário com relação a sociedade daquele tempo uma sociedade em que se negava o valor da igualdade em que se negava a todos os seres humanos o dom da liberdade esta abertura do constitucionalismo não poderia ser mais transparente há um outro passo uma outra declaração a declaração dos direitos do homem e dos cidadãos de 1789 a declaração da França francesa que não é tão inspirada mas talvez tecnicamente seja mais preciso e aqui nós estamos na linha que depois se desenvolve com absoluta coerência Heberle como naquilo que eu recordava a vocês naquela historinha que eu recordava a vocês um estado na qual a garantia dos direitos não é garantida depois se agrega na divisão dos poderes garantida não a constituição não possui uma constituição pode ter um documento constitucional mas se faltam esses aspectos de conteúdo não existe uma constituição em várias ocasiões eu pude destacar ou identificar o que foi amavelmente recordado pelo ministro Mendes esta tarde que os constitucionalistas não são juristas como os outros são cidadãos de uma pátria ideal que é o constitucionalismo compartilham independentemente do país em que vivem independentemente da constituição a qual devem respeitar como cidadãos de determinados países compartilham as convicções de mesmos valores este é um dado o constitucionalismo e os direitos são duas entidades inseparáveis a dizer isso quem se ocupa do desenvolvimento histórico do fenômeno não pode deixar de lado uma constatação que parece paradoxal porque as duas primeiras grandes constituições não se ocupam de direitos em primeiro lugar a primeira constituição francesa a França teve uma série de constituições mas a constituição de 1791 contém normas muito gerais e insuficientes em matéria de direitos praticamente o tema dos direitos não é tratado pela constituição então naquela época você poderia dizer mas como é possível que um movimento que nasce sob a bandeira dos direitos fundamentais que devem ser garantidos em um dos seus primeiros grandes documentos insisto sobre grandes por uma razão que vou explicar depois em um dos seus maiores documentos não se ocupa dos direitos a resposta nós podemos dar por meio de uma simples consideração histórica aquele documento nasce no período histórico do justnaturalismo a convicção dos seus artífices é que os direitos não correspondem a um homem porque uma constituição deve atribuir a ele esses direitos porque uma constituição se eu posso dizer ela dá de presente doa os direitos na realidade correspondem a um homem pela sua natureza humana em nome do direito de natureza então aqui nós temos uma escolha literária extraordinariamente significativa a constituição não se ocupa dos direitos porque a constituição constitui diz a própria palavra cria qual é o documento que se ocupa dos direitos a declaração a declaração é um ato de reconhecimento não cria direitos estabelece um catálogo de direitos que correspondem ao homem não porque eles tenham sido atribuídos por um legislador positivo mas porque se trata de um homem que é parte que forma parte da natureza humana o outro documento é a constituição dos Estados Unidos da América vocês sabem que os direitos foram agregados inseridos nos primeiros emendamentos nos primeiros emendamentos da constituição dos Estados Unidos não por casualidade são denominados deal of rights eu com os meus alunos eu lembro sempre um filme que produzido com base em um romance de John Grisham o cliente os meus alunos ficam muito surpresos por que agora o professor ficou maluco fala do cinema fala do cliente não eu falo do cliente porque como vocês talvez lembrem eu recomendo a todos os estudantes de direito a leitura do legal thrillers o thriller normal não é uma coisa normal legal thriller é uma coisa normal Grisham é o autor adequado o cliente é uma criança que é testemunha e voluntária do suicídio de um mafioso ele é interrogado pelo FBI e quando no interrogatório ele faz apelo ao quinto emendamento a quinta emenda eu quero mostrar estudantes de uma universidade italiana que não tem a obrigação de saber essas coisas que é um direito fundamental que não se encontra escrito na constituição dos Estados Unidos mas se escrita numa das emendas da constituição dos Estados Unidos a constituição no início não fala nada disso por que? aqui nós temos por um lado razões bastante semelhantes àquelas que inspiraram os franceses sobretudo é significativo um passo de Alexander Hamilton no Federal Spapers esse texto que foi lembrado também pelo professor Heberle mas também por outra razão os Estados Unidos nascem como um Estado Federal Federativo é o Estado que batizou o Federalismo o Estado Federal Federativo nasce por uma iniciativa dos Estados Membros os Estados Membros as 13 ex-colônias após a Guerra da Independência àquela Declaração de Independência se referia eram quase todos ou seja uma boa parte haviam se dotado de constituições estas constituições ocupavam-se dos direitos fundamentais algumas eram cartas de direitos a Carta da Virgínia por exemplo então a ideia era a seguinte no Estado Federativo e é uma ideia extraordinariamente moderna no Estado Federativo a constituição não está contida somente num documento mas se trata de um mosaico de textos uma espécie de quebra-cabeças agora se fala de constituição de multiníveis constituição em camadas diversas está se falando disso na Europa a constituição federal é uma constituição parcial é uma parte da constituição portanto no Estado Federal original o que ocorre que há uma isso comum é um direito que se aplica a todos e é aquele da constituição federal e é um direito fundamentalmente organizativo a parte substancial as liberdades são regulamentadas em termos diferenciados com relação às constituições dos Estados membros no início foi assim prestem atenção também nas experiências federativas europeias como na Suíça com a primeira constituição federal também da Alemanha porém depois nos Estados Unidos com as emendas constitucionais com as em boa parte também na Suíça e na Alemanha com a passagem da constituição bismarckiana de 1871 para a constituição de Weimar nós assistimos a esse fenômeno de nacionalização dos direitos fundamentais ou seja mesmo no Estado Federal quer se garantir um mínimo de direitos fundamentais iguais para todos os cidadãos da federação hoje nós em todos os sistemas federais nós temos um duplo circuito de regulamentação dos direitos vou me corrigir não em todos nessa viagem por exemplo eu tomei conhecimento que no Brasil a situação é um pouco diferente porque enquanto há direitos sociais nas constituições dos Estados os direitos de liberdade são regulamentados pela constituição federal em muitas constituições federais em muitas experiências federais sobretudo na Europa nós temos ao contrário um duplo circuito a liberdade de imprensa da constituição da Baviera a liberdade de imprensa da lei fundamental portanto colocam-se problemas semelhantes àqueles que são colocados com relação à disciplina internacional de direitos humanos e à disciplina constitucional vou falar disso no final estes são os primeiros destaques de carácter histórico que servem de introdução vamos descer um pouco mais nos termos exatos da questão relação constitutiva entre constituição e direitos fundamentais os direitos fundamentais se tornam graças à constituição direitos no sentido jurídico há uma passagem muito bela de Alexis de Tocqueville Alexis de Tocqueville num livro esplêndido L'Ancien Regime e la Revolución hoje segundo os critérios usuais nos concursos nos exames universitários da Itália alguém poderia dizer que Alexis de Tocqueville tenha escrito pouco pede-se mais mas são pedras fundamentais obras fundamentais a democracia na América L'Ancien Regime e la Revolución ele observa que no L'Ancien Regime as pessoas viviam numa condição de liberdade mas observava ele que esta liberdade prática real não era objeto de um direito de um direito que pudesse prevalecer frente ao poder público eis a constituição que introduz este direito na história da humanidade há situações que momentos que são mágicos e felizes eu considero que o período do nascimento do constitucionalismo tem essas características quando a criatividade do homem se exprime a um nível mais alto vocês pensem por exemplo em Atenas do quarto século antes de Cristo onde nascem as primeiras estruturas democráticas portanto esse é um período comparável àquele período então vocês não se espantem das expressões que eu vou utilizar os artífices desses documentos deste pensamento elaboram uma tecnologia jurídica de enorme eficácia é difícil de se encontrar técnicas jurídicas mais adequadas para a finalidade primeiro aspecto aquela que eu chamaria de cobertura organizativa da disciplina dos direitos fundamentais nós todos nós sabemos que a constituição não é simplesmente uma carta de direitos a constituição contém uma parte dedicada à organização constitucional muito bem a intuição muito fecunda que tem os pais do constitucionalismo é o seguinte essas duas partes não são variáveis independentes para garantir os direitos é necessário que a organização constitucional apresente certas características só uma determinada organização constitucional que possa garantir os direitos fundamentais é o que dizem de maneira admirável os autores do artigo 16 da declaração dos direitos do homem e do cidadão que eu li para vocês antes não basta que exista uma constituição é preciso para garantir os direitos a separação dos poderes para perceber melhor essa questão eu uso um argumento que eu uso nas minhas lições nas minhas aulas de direito constitucional exemplo feito pelo constitucionalismo soviético as constituições soviéticas agora eu me refiro a última por comunidade aquela feita em 77 que continha uma disciplina de direitos fundamentais em certos casos se tratava de uma disciplina diferente da ocidental porque reconstruía em termos funcionais um aspecto sobre o qual não vou me deter mas em outros aspectos a disciplina era se poderia comparável ouçam esta norma contida no artigo 56 a vida privada dos cidadãos e o segredo da correspondência são tutelados pela lei a constituição soviética utiliza um instrumento clássico em termos de direito e de liberdade ou seja a reserva de lei mas para que essa reserva de lei seja eficaz o que é preciso que exista um pluralismo partidário que existam eleições livres que exista a independência da magistratura se não existe isso tudo isso se chama de separação de poderes as garantias de liberdades embora comparáveis a uma constituição europeia não produzem o mesmo efeito o mesmo resultado segundo elemento a ideia da superioridade da constituição o discurso aqui poderia ser longo mas óbvias razões de bom gosto induzem a não alongar muito esse tema porém eu gostaria de observar o seguinte em primeiro lugar que quando nasce a constituição o poder soberano não é mais um poder soberano a soberania é falta de limite a ausência de limites a palavra soberania é absoluta é um superlativo um poder público submetido a regras não é mais soberano poderia ser soberano o rei sol quando dizia que o estado sou eu porque ele não devia respeitar nenhuma regra a lei era soberana agora o soberano o chamado poder soberano é submetido a uma lei que é a constituição naturalmente que esta superioridade se exprime ao máximo com as constituições rígidas eu nas conferências que eu escutei em São Paulo eu descobri com uma enorme satisfação e com uma certa inveja como como é eficaz a constituição brasileira do ponto de vista da rigidez a constituição italiana tem uma rigidez mais atenuada eu não vou me deter nesse aspecto porque eu fico um pouco triste mas é um aspecto importante a rigidez da constituição a rigidez da constituição elimina o princípio da onipotência do parlamento a onipotência do legislador ordinário e por meio de um desenvolvimento histórico que vê as várias etapas por exemplo a constituição austríaca de 1920 eu pensava que se tratasse de uma constituição inspirada de Hans Kelsen e eu tomo conhecimento aqui a partir do professor Heberle que é uma constituição cuja origem é mais remota está vendo de Georg Helling um dos grandes mestres dos direitos públicos da Alemanha a constituição rigida é a garantia por meio da verificação da rigidez dessa constituição que oferece naturalmente os direitos aos direitos disciplinados pela constituição uma tutela particularmente reforçada terceiro aspecto observem os elementos dessa técnica todos são colocados juntos e podem funcionar perfeitamente a eficácia da garantia dos direitos ditada pela constituição a eficácia das normas sobre os direitos eu convido vocês a fazerem uma reflexão os direitos originários os direitos sobre os quais se fala são os direitos de liberdade os quais apresentam uma conotação eminentemente negativa liberdade com relação a que ou liberdade de imprensa porque eu não posso ser submetido a nenhum tipo de censura ou habeas corpus porque sem determinados pressupostos eu não posso ser privado da minha liberdade pessoal com relação a liberdade dessa natureza é suficiente uma iniciação constitucional para que o direito nasça e possa produzir todos os seus efeitos não é necessário uma intervenção um desenvolvimento da constituição por parte do legislador eu cito com relação a isso uma parte uma declaração de grande constitucionalista do século passado um carlo espósito qual a propósito da norma da constituição italiana que fala da liberdade de manifestação do pensamento reagia a um ponto de vista que ele encontrava na jurisprudência a ideia de que o reconhecimento da liberdade de manifestação do pensamento tivesse um conteúdo programático que não produzisse os seus efeitos e tivesse necessidade de uma lei espósito dizia leio o reconhecimento de uma liberdade jurídica não exige atividades legislativas específicas para materializar em atos e pede que as leis se abstenham de dispor contra a liberdade não pede regulamentação mas abstenção da regulamentação se nós colocamos pensamos neste aspecto nós percebemos como é feliz essa disciplina a eficácia extraordinária basta reconhecer na constituição direitos desse tipo para que o direito nasça perfeito sem necessidade de nenhum tipo de agregado por parte do legislador as constituições porém como todas as coisas do homem vivem na história nós levamos em consideração o fenômeno no início na sua fase pioneira mas na história há houve grandes eventos grandes tragédias históricas muitas vezes que com inevitáveis reflexos sobre as constituições sobre as constituições mesmo em matéria de direitos fundamentais houve uma grande virada na Europa não somente na Europa no início do século passado em concomitância com dois eventos que mudam a história do mundo a revolução soviética de 1917 a primeira guerra mundial pensem como são terríveis a primeira guerra mundial na história nunca havíamos assistido alguma coisa parecida não é uma casualidade que após a primeira guerra mundial nascem as primeiras normas internacionalistas nas constituições penso por exemplo na constituição de Weimar de 1919 mas com relação aos direitos fundamentais nasce uma nova categoria de direitos os direitos sociais cuja origem pode ser identificada por um lado na constituição mexicana de 1917 e também na constituição de Weimar de 1919 os direitos sociais são diversos dos velhos direitos de liberdade não tem uma conotação eminentemente negativa o direito social para poder ser operacional necessita da intervenção do legislador a constituição italiana prevê por exemplo que a mulher que trabalha deve se garantir os meios para que ela possa exercer as suas funções familiares mas se a lei não intervém e prevê a licença maternidade por exemplo este direito constitucional termina por ser em parte inoperante ou inútil eu me permito chamar a atenção de vocês sobre isso particularmente sobre a contribuição específica da experiência italiana e em parte inútil por quê? porque como imediatamente após a entrada em vigor da nossa constituição vigente ou seja 1º de janeiro de 1948 frente a tese que encontrava grande repercussão grande apoio na jurisprudência segundo a qual os direitos sociais não seriam mais que manifestações de boa intenção de esperanças deixadas pelo constituinte a boa vontade do legislador e até quando o legislador não fizesse alguma coisa não haveria nenhum efeito a doutrina constitucionalista italiana daquela época em particular eu gosto de lembrar o meu mestre que dizia e demonstrou que as normas sobre os direitos sociais como todas as normas programáticas mesmo antes da sua atuação ou sua realização legislativa já produzem efeitos jurídicos tornam inválidas e ilegítimas as normas legislativas que contrastem entram em contraste em confronto com essas normas frente a norma que garante a trabalhadora a mãe uma lei que preveja a licença maternidade é uma lei inconstitucional apesar do legislador não ter feito nada mas certamente muito depende do legislador isso que implica implica que para por este desse ponto de vista a constituição é um ato preliminar para desenvolver para liberar todos os seus efeitos é preciso que intervenha o legislador os efeitos que a constituição produz são parciais não são totais há um outro elemento muitas vezes entre os direitos sociais aparecem surgem potenciais conflitos eu escutava uma discussão outro dia em São Paulo muito interessante é um problema que também existiu na Itália sobre o financiamento dos direitos sociais os direitos sociais tem um custo se o estado gasta com a educação ele deverá gastar menos na saúde ou na defesa portanto entre os direitos sociais impõe-se uma operação de balanceamento não é uma casualidade que as cortes constitucionais as cortes supremas do mundo inteiro atuem com flexibilidade para ver o grau de compatibilidade recíproca entre os direitos sociais essa é a primeira grande transformação no nascimento dos direitos sociais que agrega um novo problema que incide devido a essa exigência de equilíbrio sobre a própria percepção de constituição primeiro ela era autossuficiente e agora não é tão autossuficiente assim mas a história continua continua com suas tragédias e nós chegamos à segunda guerra mundial a segunda guerra mundial determina porque permita-me uma citação entre outras coisas que o filósofo francês Henri Berson pouco antes de morrer ele morreu em Paris em 1941 disse que o homem do século XX teria o triste privilégio de conhecer os homens da idade das cavernas o homem das cavernas por milênios de civilização jogados fora eu não preciso agregar mais nada a verdade é que demonstrou-se a falácia da pretensão de que a matéria da defesa dos direitos pudesse ser uma defesa somente estatal do Estado e se o Estado não tutela os direitos se o Estado torna-se responsável por perseguições esta exigência de tutela dos direitos do homem em que se deve basear nasce a dimensão internacional da tutela dos direitos e começa-se com a carta das Nações Unidas prossegue-se com uma série de tratados internacionais para a tutela dos direitos em geral do direito da mais variada natureza dos direitos sociais esta disciplina é uma disciplina que apresenta características também constitucionais se vocês leem algumas cláusulas desses tratados parecem cláusulas tomadas diretamente das constituições aqui é um fenômeno de recepção os tratados que recebem conteúdos constitucionais mas também é um fenômeno em outra direção o impacto dessa disciplina dos direitos humanos sobre o direito constitucional aqui nós temos modalidades diversas técnicas diversas nós temos por exemplo o caso da recepção dos tratados internacionais por parte das constituições a constitucionalização o que ocorreu na Áustria por exemplo com a convenção europeia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais na Europa eu lendo a constituição brasileira eu encontrei o artigo quinto parágrafo 3 do artigo quinto que considera equivalente a emendas constitucionais os tratados internacionais sobre os direitos que sejam aprovados por procedimentos de revisão da constituição portanto neste caso o percurso é muito transparente o direito internacional torna-se uma parte do direito constitucional às vezes esse caminho é mais tortuoso por exemplo a constituição prevê de maneira explícita cláusulas interpretativas as normas sobre os direitos fundamentais da constituição podem ser interpretadas em harmonia com os tratados que protegem os direitos fundamentais é o que ocorre por exemplo com a constituição portuguesa mas com relação a declaração universal dos direitos humanos artigo 16 parágrafo 2 mas de maneira absoluta transparente na constituição espanhola as normas relativas aos direitos fundamentais as liberdades que a constituição reconhece se interpretarão de conformidade com a declaração universal dos direitos humanos os tratados e acordos internacionais sobre os mesmos temas ratificados pela espanha portanto aqui o tratado não se torna um pedaço da constituição mas se torna a chave para a interpretação da constituição depois nós temos casos em que a constituição não diz nada e aqui é extraordinário o trabalho da jurisprudência é a jurisprudência que relê as constituições à luz dos tratados sobre os direitos humanos por exemplo esta jurisprudência comporta eu não aprofundei muito no tema sobre a Alemanha eu acho que na Alemanha isto pode ser válido até certo ponto mas com certeza para a Itália é válido a atenuação e em certos casos até mesmo o desaparecimento da distinção entre as duas categorias fundamentais do direito o direito do homem os direitos do homem que correspondem a todos e os direitos dos cidadãos aquele que os alemães falam o exemplo extraído da constituição italiana o princípio constitucional de igualdade segundo o artigo 3 da nossa constituição o princípio constitucional de igualdade vale para somente o cidadão somente para o cidadão todos os cidadãos são iguais frente à lei mas não vale para os estrangeiros não vale para os que não são do país a jurisprudência da corte constitucional italiana lendo esta norma à luz dos tratados internacionais chega a conclusão de que quando se trata de direitos fundamentais não se justifica a distinção entre cidadão estrangeiro e cidadão italiano como vocês podem ver o mundo está mudando nós estamos assistindo nós somos testemunhas de uma transformação extraordinária na minha percepção sobre no fundo desta transformação nós temos não somente uma transformação da constituição muda a constituição mas temos uma transformação de uma instituição que deve a constituição seu nascimento histórico que é o próprio estado moderno nós falamos de estado moderno quando nós temos o estado com a constituição agora nós assistimos a uma dilatação do âmbito da proteção e assistimos a formas de superação da forma de estado como forma exclusiva da convivência eu penso por exemplo no fenômeno da integração europeia penso no fenômeno da carta da convenção europeia essa outra Europa dos direitos do homem e talvez no estágio ainda inicial o Mercosul de vocês que é a expressão de uma exigência desse tipo dessa natureza eu conheço muito pouco para poder falar sobre isso mas a minha sensação é que esta história relacionada com constituição e direitos humanos seja o sintoma de uma outra história que não fala tanto e somente de constituição como fala mais de estado o estado que se transforma e eu agradeço a vocês pela vossa atenção senhoras e senhores deveres constitucionais é o tema da próxima conferência com os nossos aplausos convidamos o ilustre conferencista doutor Gregório Câmara Villar da Espanha para dirigir a mesa as boas vindas ao professor Gregório Câmara Villar é professor de direito constitucional da universidade de granada é membro eleito do conselho consultivo da junta de andalucía é membro do grupo espanhol de especialistas da agência de direito fundamental da união europeia desde 1998 é também diretor catedrático Fernando de los rios da universidade de granada e fundador e patrono da fundação Peter Hebel senhoras e senhores com a palavra o ilustre conferencista Obrigado 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 por estar aqui em seu bem país em seu grande país compartilhando este momento da visão com todos vocês e agradeço que ele senhoras que não tenha sido possível, precisamente, a participação de muitas pessoas que não podem afetar a toda a sede, mas não tem mais pregüi o agradecimento. Podemos agradecer ao ministro Guimar Mendes e, por suposto, ao equipo de investimento do perfeuoso Instituto Brasileiro de Direitos Públicos. Agradeço, novamente, a presença de vocês, colegas, professores, professores, profissionais do direito em general, estudantes. Me sinto muito honrado de participar num evento internacional cooperativo como o que agora nos congrega, no qual eu acho que o que, fundamentalmente, nos vincula a todos é, precisamente, o essencial de nossa cultura, os princípios e os valores do constitucionalismo. Os princípios e os valores do constitucionalismo que concita, na sua figura intelectual, o professor Peter Gerberle, que, desde logo, foi o aglutinante deste encontro. Moitas gracias. Me corresponde a mi falar dos deberes constitucionales. E devo começar subrayando como a atenção doctrinal que se han ido prestando aos deberes constitucionales ha sido extraordinariamente escasa e, en qualquer caso, desproporcionadamente pequena en relación con o estudo dos direitos fundamentais. O professor Lanchester, a modo de exemplo, ha feito un recorrido sobre o tratamento que se ha dado aos deberes no panorama comparado e ha mostrado empíricamente como o país onde, quizás, máis empeño se ha puesto nesta tarea, que é França, frente ás 6.175 contribuciones que dedica a derechos, só 151 títulos están referidos a deberes. Esta mesma observación podría facerse respecto de outros moitos países. Desde logo, se podría facer de España, onde a proporción é todavía maior. Concretamente, en mi país, eu creo que non se podría relatar ni tan siquera unha docena de trabajos que se hayan referido monográficamente aos deberes. Igualmente, non escapa esta realidade o mundo anglosajón, onde as cifras revelan unha desproporción parecida. E, igualmente, aunque non me pongo de datos precisos para o caso latinoamericano, desde logo, se pode dizer que todos os trabajos que he consultado apuntan a mesma pauta, que os deberes, a teoría dos deberes, en definitiva, está moi débilmente desarrollada. É claro, portanto, que o tema dos deberes se ha minusvalorado tradicionalmente en relación con o dos derechos. A explicación deste fenómeno pode consistir, en unha parte, en o hecho de que o desarrollo do constitucionalismo sempre ha puesto o acento, justamente, por razones obvias, en as necesidades de controlar o poder e, portanto, en a necesidade de establecer a garantía dos derechos. Os deberes constitucionales en este modelo se han considerado máis ben desde unha perspectiva simbólica e metajurídica que jurídica, e incluso, se se quere, propiamente moral tamén, lo cual ha venido a rodear aos deberes con unha especie de halo predominantemente retórico. Por outra parte, hemos de reconocer que o concepto de deber está subordinado, en todo o caso, á idea de poder ou tener derecho, porque a idea de poder e tener derecho é, en o ámbito jurídico, o concepto primario. E todo isto explica, en boa medida, esa relativa desatención doctrinal que os deberes constitucionales ten en a teoría jurídica. Incluso, añadiría eu tamén a implícita, a irrealidade, quero dicir, desa implícita, presunta noción de equilibrio e paralelismo que teña que existir entre os derechos e os deberes. Tambén se observa esta mesma circunstancia, esta mesma situación, en o ámbito internacional. É un fenómeno moi conocido, acaba de facerse mención a ello abundantemente, o desarrollo tan extraordinario que ten os derechos humanos e as concreciones que destes se han producido nos ámbitos internos mediante a garantía dos derechos fundamentales, tanto nos niveis normativos como nos niveis institucionales e jurisdiccionales. Mientras que os deberes fundamentales, máis de as veces, son simplemente aludidos de maneira genérica ou de maneira difusa, e o que é peor, sen un contenido preciso, como sinónimo de responsabilidades, pudiéramos dizer, como sinónimos, en todo caso, de valores que deben ser respetados e por a qual todos os cidadãos devemos sentirnos concernidos. Ha dicho en este sentido un estudioso español, García Petit, que os derechos humanos e as libertades fundamentales constituyen un dos pilares da convivencia. O outro pilar, o dos deberes, se deixou suelto. creo que a frase, a observación, é o suficientemente clara e dá conta adecuadamente desta realidade. É un desequilibrio que é visible tanto nos textos históricos das declaracións de direitos como nas constituciones de todas as épocas, tamén, por suposto, nas vigentes. Mas esta constatación que pudiera motivar unha certa decepción acerca de este tema sobre os deberes, sin embargo, deve ser deshecha en cuanto que se está observando en la actualidade unha maior atención ao estudio dos deberes constitucionales e á construcción de sú teoría jurídica e igualmente á reivindicación da necesidade de contrapesar o desequilibrio que existe entre unha certa esa observación dos direitos e a difuminación retórica dos deberes dos cidadãos. E isto é verdadeiramente o importante. Que isto sea así non é extraño desde o meu ponto de vista porque desde o tránsito do paradigma do Estado liberal ao Estado constitucional de direitos han aparecido en escena novas concepciones e novos elementos para o direito constitucional que vienen a realzar notablemente a posición dos deberes e demandan a construcción desa teoría jurídica dos mesmos desde os presupostos dunha teoría política democrática. A democracia se fortalece con os direitos pero tamén se fortalece con os deberes e a calidad da democracia se refleja precisamente na conjugación armónica que exista entre os direitos que disfrutan os cidadãos e os deberes que todos os cidadãos temos de cumplir para sostener a democracia mediante o exercicio de unha ciudadanía responsable tal como resulta dos principios e dos valores constitucionales. Desde este punto de vista eu creo que se poden identificar tres elementos claros en o desarrollo desta materia desde al menos os comienzos do siglo XX. En primer lugar me interesa destacar que hai en o direito constitucional un progresivo proceso de normativización de tal maneira que en o tránsito da Constitución do paradigma da Constitución liberal por así decirlo á Constitución normativa é cando se otorga aos deberes a sú máxima significación puesto que en o paradigma da Constitución normativa non pode haber ningún tipo de norma que este na Constitución que poda considerarse só declarativa. Todas as disposiciónes desde logo conforme ao principio general de vinculación ten a força vinculante necesaria para obrigar jurídicamente aos seus destinatarios sean estes os poderes públicos ou sean os particulares naturalmente habría que matizar isto dicendo que según a estrutura normativa de cada unha das disposiciónes constitucionales. En este paradigma onde existen sistemas de control de constitucionalidade como todos ustedes saben as cláusulas materiales da Constitución e as que enuncian os deberes certamente facen que a validez das normas legais non dependa só de sua forma de producción sino tamén de seu contenido concreto. Esta é unha idea que exposto admirávelmente o professor Datena e que desenvolveu como hilo conductor prácticamente de boa parte de sua intervención. En segundo lugar o simultaneo processo de democratización conlleva realzar a importancia do cumplimento dos deberes generales establecidos conforme aos requerimentos de igualdade conviene subrayar esta idea para todas as persoas e por suposto conforme ás exigencias ideológicas valorativas teleológicas morales se se quere tamén da concepción da ciudadanía que en cada concreta sociedade impere en un tempo determinado. Non cabe ignorar en este sentido como dice o professor Heberle que a Constitución non é só un conjunto de textos normativos sino a expresión de un certo grado de desarrollo cultural un vínculo de autorrepresentación propia de todo un pobo espejo de seu legado cultural e fundamento de suas esperanzas e de seus deseos. En terceiro lugar o tamén simultaneo e progresivo processo de socialización do constitucionalismo e o desarrollo consiguente dos modelos do Estado social ha revalidado tamén a importancia dos deberes das persoas e dos grupos como elementos necesarios de solidaridad para concurrir á satisfacción das necesidades generais e ao cumplimento eficaz por os poderes e instituciones de aquellas funciones de gobierno que les han sido constitucionalmente encomendadas. É evidente que no Estado social se resalta a importancia dos deberes e seu cumplimento efectivo de acordo con a finalidade política que ese modelo de Estado tene e que le configura. O Estado social se fundamenta na igualdade e na solidaridade e requere portanto como elemento pedagógico e de valoración así como de funcionalización constitucionalmente adecuada o estabelecimento de determinados deberes e obligaciónes dos cidadãos que son os directos sostenedores desse modelo de Estado e ao mesmo tempo tamén seus principais beneficiarios. Portanto no marco destes tres grandes procesos aos que acabo de facer mención no constitucionalismo que son o proceso de normativización o de democratización e o de socialización tamén é un elemento moi importante para realzar a importancia dos deberes e a maior atención doctrinal que hoxe se presta aos mesmos o hecho de que a globalización dos derechos conlleve tamén un paralelo proceso de globalización e de universalización dos deberes cuyo reflexo se pode apreciar aunque moito máis debilmente que para os derechos en o establecimiento de instrumentos internacionales que recogen igualmente menciones se bien é verdade que de maneira moi genérica aos deberes humanos como correlato conceptual e jurídico dos derechos humanos con un evidente acento prescriptivo de tipo ético así por exemplo na declaración universal dos derechos humanos de 1948 se establece que toda persona teña deberes respecto da comunidade puesto que só en ela pode desenvolver libre e plenamente a sua personalidade artículo 2 1 por sua parte a declaración americana dos derechos e deberes do homem de 1948 consagra no seu preámbulo que o cumplimento do deber de cada um é exigência do direito de todos direitos e deberes se integran correlativamente en toda actividade social e política do homem se os direitos exaltan a liberdade individual segue dicendo a declaración os deberes expresan a dignidade desa liberdade os deberes de ordem jurídico presuponen outros segue dicendo que son de ordem moral que os apoian conceptualmente e os fundamentan e por suposto se incluye tamén un capítulo segundo onde se recogen en diez artículos un conjunto moi amplio de deberes para con a sociedade para con os filhos para con os padres de instrucción de sufragio de obediencia á lei de servir á nación de servir á comunidade de seguridade e asistencia sociales de pagar imposto de trabajar de abstenerse de actividades políticas en países extranjeros etcétera tamén a convención americana sobre derechos humanos del 69 en el artículo 32 viene a subrayar con sú rúbrica la correlación entre derechos e deberes humanos e proclama del mismo modo en el apartado primero que toda persona tiene deberes para con la familia la comunidad e la humanidade igualmente la carta africana de los derechos humanos e de los povos del 81 dedica el capítulo primero de la parte primera de los artículos 27 al 29 el establecimiento de deberes para con la familia la sociedad el estado otras comunidades legalmente reconocidas y la comunidad internacional y en el plano supranacional europeo al que tantas referencias se está haciendo en este encuentro por citar el ejemplo más reciente la misma carta de derechos fundamentales de la unión europea viene a subrayar esta misma idea en el preámbulo donde señala que el disfrute de los derechos conlleva responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás dice como de la comunidad humana y de las generaciones futuras sin embargo esta generosa y brillante proclama no se ve acompañada y esto es criticable ciertamente de una concreción de cuáles sean esos deberes en la parte dispositiva que generalmente como antes decía se vienen a concebir en un sentido a mi juicio realmente impropio e inadecuado correspondiente al actuar con respeto a los derechos de los demás y a la prohibición del abuso del derecho desde luego no quiero decir que sea inadecuado actuar en respeto del derecho de los demás y no abusar del derecho sino que eso precisamente como intentaré desarrollar después no integra el concepto constitucional del deber en el sentido que aquí lo estamos analizando por otra parte si vemos el tratado de funcionamiento de la Unión Europea ocurre exactamente igual hay unas menciones en las disposiciones relativas a los principios democráticos que se refieren a derechos de participación pero de los ciudadanos por supuesto en la vida de la Unión pero no hay ninguna referencia concreta a los deberes sin embargo pese a esta deficiencia queremos no con la idea importante de que se está produciendo un proceso de revalorización de los deberes tanto en el plano interno como en el plano internacional tampoco es ajeno a este proceso que está ligado a la perspectiva socializadora a la que antes me refería que la globalización haya puesto de manifiesto las exigencias perentorias para la humanidad en general y para los habitantes de cada país en particular acerca de cuidar el desarrollo sostenible para que las generaciones futuras puedan tener las oportunidades de disfrutar del derecho a vivir al menos en las mismas condiciones en que los estamos disfrutando las generaciones presentes la solidaridad intergeneracional por tanto es también un elemento revitalizador de los deberes constitucionales y mucho más específicamente de algunos de ellos como es el caso del deber de cuidar y de proteger el medio ambiente esta perspectiva quiero subrayarlo se ve reforzada además por la actual gestación progresiva de un conjunto de derechos de una nueva generación de derechos derecho a la paz derecho al desarrollo etcétera que vienen a compendiar como sostiene el profesor Sagraelsky nuevas aspiraciones colectivas que están netamente vinculadas con la definición de nuevos parámetros de justicia en las relaciones humanas y en los que domina el aspecto objetivo del derecho y desde luego el avance y la eficacia de estos derechos de esta nueva generación de derechos solamente podrá ser posible en buena medida se satisfacen adecuadamente los deberes por parte de todos los ciudadanos en definitiva el actual paradigma constitucional descansa sobre el presupuesto de que los ciudadanos siendo sujetos titulares de derechos fundamentales que son oponibles frente al poder y también en su caso frente a otros terceros frente a particulares son también destinatarios necesarios de deberes y obligaciones tanto para para la existencia y mantenimiento del estado social y democrático de derechos como para la misma convivencia social tal como ésta se entiende culturalmente en cada sociedad concreta por tanto derechos y deberes vienen a prestar la encarnadura normativa necesaria para la concepción que sobre la relación del poder público con la ciudadanía en el sentido más amplio que esta expresión pueda tener subyace en el texto constitucional como obra del poder constituyente del pueblo estos deberes se fundamentan en el principio de constitucionalidad o de sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico lo cual implica un deber general de observar todas las obligaciones que nazcan del derecho esta afirmación podría parecer retórica y por tanto circular redundante en definitiva ya que la misma existencia de un ordenamiento cuya fuente primera es la constitución implica necesariamente ese deber de acatamiento sin embargo si esta norma la consideramos desde una perspectiva no exclusivamente positivista sino en toda su dimensión referencial cultural podemos advertir que viene a fundir que viene a anudar en una perspectiva única una dimensión metajurídica con otra jurídica como base fundamentadora y legitimadora del deber de obediencia al derecho justo sustentado por la soberanía popular e nascido del principio democrático e inspirado por los valores sustentados por la ley de leyes bien sea de una manera explícita o bien explícita o bien implícita la libertad la justicia la igualdad el pluralismo la solidaridad la paz social la seguridad etcétera todo eso son valores que están en la constitución sea de manera explícita o sea de manera implícita este principio de vinculación que es una expresión del valor normativo de la constitución sería por tanto una especie de manifestación liminar y general de todo deber constitucional según el cual todos los ciudadanos están prima facie ética y jurídicamente también obligados a observar los deberes y obligaciones que nacen del derecho es decir que se establezcan en el ordenamiento en un ordenamiento de estas características legitimado por la soberanía popular de acuerdo con sus principios y reglas pero desde luego no es este el sentido estricto en el que han de ser contemplados y comprendidos los deberes constitucionales desde mi punto de vista esto puede ser su sustento esto puede ser su justificación pero en absoluto estaríamos hablando aquí de deberes constitucionales también podemos descender a otra consideración más concreta sobre los deberes que serían aquellos casos en los cuales en las constituciones existen de manera igualmente explícita o implícita imperativos que están dirigidos a determinados titulares de los poderes públicos que podrían entenderse lato senso como deberes sin embargo creo que esta perspectiva es errónea es completamente equivocada porque con ello lo que hace la constitución es no establecer deberes sino dirigir mandatos constitucionales a los poderes públicos que en definitiva acotan ni limitan el ejercicio del poder del estado de sus propios órganos e instituciones de sus autoridades en definitiva dentro de sus competencias o bien aplican derechos principios perdón del ordenamiento que es lo propio del sometimiento del poder a derecho en un estado democrático mediante la constitución normativa por lo tanto cuando veamos en el texto constitucional o apreciemos la manifestación de un deber dirigido a un poder público aunque a veces eso la doctrina también lo trate como deberes constitucionales ciertamente no sería el tipo de deber del que estamos hablando aquí sino que es el deber de los ciudadanos el que debemos de contemplar justamente a eso es lo que me voy a referir ahora encontramos en la constitución formulación de deberes específicos con un potencial contenido obligacional que se prefigura en la norma constitucional que pode o bien debe ser concretado por el legislador en el marco de las mismas condiciones que han sido definidas por la norma constitucional es decir por la prefiguración que la propia constitución hace y que tiene sin duda como destinatarios a las propias personas prescribiéndoles una conducta determinada en un sentido material concreto por ejemplo cuando se establece el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica artículo 31 de la constitución española artículo 53 de la constitución italiana en cualquier constitución podemos evidentemente encontrar la formulación de este deber sin el cual difícilmente sería posible la misma existencia de un estado democrático reparemos también en que también en este caso esto es importante los destinatarios de las normas que establecen los deberes son también los poderes públicos es decir incluso podíamos sostener que son en el orden lógico los primeros destinatarios de estas normas porque hay un doble sentido cuando esta norma se establece en la constitución se mandata al poder público para que concreta y desarrolle de los derechos y se le habilita también para que lo haga por lo tanto siendo sujetos habilitados y mandatados para concretar y definir con la precisión necesaria el contenido de cada deber para las personas obligadas a observarlo y a deducir las consecuencias que se pueden derivar de su observancia es claro que estamos ante los primeros destinatarios de estas normas en definitiva los deberes necesitan de la interposición del legislador para que las potenciales obligaciones en las que se concretan cada uno de ellos puedan ser exigibles jurídicamente estos son los deberes constitucionales propiamente dichos estos son los deberes constitucionales a los que la doctrina debería reservar esta calificación y que son de los que yo me estoy ocupando sin embargo dicho esto no comparto la tesis en absoluto de aquellos autores que sostienen que los destinatarios únicos de los deberes constitucionales en realidad no son los ciudadanos sino los mismos poderes públicos porque los ciudadanos son los llamados por la constitución para que impongan unas determinadas obligaciones y si no lo hace si no la impone no vincularán porque no existirá la posibilidad de exigirlas en tanto que los deberes son normas jurídicas incompletas y hace falta concretarlos desarrollarlos y establecer los procedimientos y la organización necesaria para exigirlos no comparto esta esta tesis que ha manifestado muy claramente por ejemplo un constitucionalista español Requejo Pagés que dice que el deber constitucional no es más que la expresión de la obligación o habilitación constitucional para el poder público de crear deberes individuales desde el respeto a determinados principios también constitucionales bien estas observaciones son obviamente certeras en cierto sentido pero se equivocan completamente a mi juicio al considerar como verdadero y único sujeto pasivo del deber prefigurado en la norma constitucional al poder público porque respecto del poder público lo único que recae es el mandato o habilitación que le instituye o la habilita para que concrete y exija a las personas vinculadas en último extremo por el deber una determinada conducta o una determinada abstención o la realización de una determinada prestación pero las verdaderas destinatarias del deber y por lo tanto del enunciado de esa disposición constitucional son las personas son los ciudadanos una cosa es el enunciado de la titularidad pasiva del deber e outra la norma deducible de esa misma disposición constitucional que lo contiene y que mandata o habilita al poder público para que lo concretice el deber dígase así para redondear el argumento no lo crea el legislador el deber lo crea la propia norma constitucional aunque la norma constitucional atribuye al legislador un notable o altísimo grado de libertad de configuración o por más que también por supuesto el propio legislador pudiera en su caso establecer otros deberes cívicos que no estén contemplados en la norma constitucional aunque desde luego en el marco de la misma es decir con el fundamento de la constitución y sin contradecirla cabe decir en el plano de la fundamentación que estos deberes son incorporados a la norma fundamental por una exigencia de solidaridad para la satisfacción de los intereses generales y comunes muchas veces hecha efectiva mediante la contribución con prestaciones personales o patrimoniales con ello que pretende el estado democrático con ello pretende el estado democrático el concernimiento de todos en régimen de igualdad con la consecución de estos objetivos y otras veces aunque no se establezca la necesidad de una prestación lo que se hace es prescribir una conducta concreta en relación con la comunidad o bien en relación con el funcionamiento de determinadas instituciones o la realización de determinados derechos de esta manera el ejercicio de los deberes adquiere una dimensión objetiva de utilidad general en tanto que se ocupa de dimensiones que son básicas para la vida de la colectividad e lo son porque benefician al estado e tamén al conjunto de la ciudadanía e de esa manera revierten significativamente sobre la realización de los derechos esta es otra idea importante unhas veces de forma directa e outra indirecta es decir los deberes tamén son un vehículo absolutamente necesario e imprescindible para a realización e portanto para a satisfacción de los derechos de los ciudadanos al pensar en los deberes constitucionales muchas veces se opera en el trasfondo con unha perspectiva teleológica que se basa proyectivamente en la necesidad de unha noción de equilibrio entre derechos e deberes e que debe ser desde mi punto de vista convenientemente aclarada en ocasiones tanto los especialistas en derecho como los ciudadanos decimos que hablamos moito de derechos pero non de los deberes que ponemos demasiado el acento en nosos derechos pero non nosos deberes e tamén tendemos doctrinalmente a contemplar de unha manera especular os derechos e os deberes de tal manera que decimos puesto que tenemos unha tabla de derechos tengamos tamén unha tabla de deberes puesto que unha tabla de derechos está contemplada de unha manera sistemática e coherente en términos jurídicos de los cuyo sistema cabe deducir un conjunto de efectos de similar e coherente contenido hagamos lo mismo de respecto de los deberes es decir tratamos de desvelar o tratamos de pretender que exista seria máis adecuado decir un orden constitucional sistemático en el establecimiento de los deberes como existe para o caso de los derechos pero esta perspectiva desde mi punto de vista é profundamente disfuncional perturbadora por que? pois porque en primer lugar cuando hablamos de deberes constitucionales non nos podemos referir con ello aos deberes correlativos aos derechos de los demás aos que estamos constitucionalmente vinculados sencillamente porque o direito que unha persona tene o direito que unha persona é titular já o faculta de maneira directa para exigir de los demás sin necesidade de proclamar ningún deber judicialmente o seu cumplimento é decir a posibilidad de vincular aos demás que tene o direito deriva justamente de sua própria naturaleza sin embargo o deber constitucional non é unha simple consecuencia de direitos senón os deberes estarían neste concepto impropio presentes en todo o ordenamento de unha manera tan casuística tan capilar que prácticamente non podíamos dar cuenta deles os direitos generan obligaciones para os demás evidentemente pero iso non son deberes constitucionales o deber constitucional se formula autónomamente e con carácter igual e general para todas as persoas ou cidadãos imponendo unha conducta ao sujeto que está gravado con o deber sin que os demás podamos exigir correlativamente que se cumpla pero facultando iso si ao poder público para a determinación ou concreción tanto de aquello que sea exigible personal ou patrimonialmente ao sujeto gravado con o deber como para establecer as sanciones que pudieran corresponder por sua omisión ou incumplimiento por tanto desde esta perspectiva non é recomendable mantener esa mirada especular entre derechos e deberes en segundo lugar tamén porque os deberes se establecen na Constitución a impulsos de unhas necesidades concretas de orden material que se generan en cada ámbito constitucionalizado é a dizer os deberes surgen porque existe a necesidade da defesa nacional por exemplo ou os deberes surgen porque hai que contribuir ao mantenimento dos gastos públicos ou porque hai que salir ao frente de riscos catástrofes calamidades públicas ou porque tenemos que proteger o medio ambiente ou porque teña que haber un funcionamento institucional adecuado ou porque tenemos que prestar determinados servicios a todos os ciudadanos ou porque hai determinadas instituciones sociales centrales como a familia a la que hai que proteger etc. por iso existen os deberes e portanto non hai necesidade de construir simétrica ou especularmente un sistema de deberes constitucionales procedendo tan solo portanto iso si e non é pouco o reto a clarificación do seu conceito e por suposto o análisis de cada unha dentro do ámbito material ao que cada deber se refere naturalmente hai que partir de unhas pautas teóricas independentemente das clasificaciones máis ou menos didácticas que sen dúda se poden facer e é o que nesta pequena investigación he tratado ou estou tratando de ofrecer a mención dos deberes en definitiva e sú titularidade se face en función sempre do contenido non en función do título ou do capítulo concreto en o que pudiera ubicarse na Carta Constitucional se facemos un repaso por as Constituciones por todas elas nos daremos cuenta de que isto é unha realidade indiscutible por exemplo na Constitución española encontramos de maneira dispersa en moitos títulos non vou dizer en todos pero sí en moitos de eles igualmente o repaso que he hecho da Constitución de seu país da Constitución de Brasil encontramos unha pauta similar unha dispersión do reconocimento ou mellor do establecimiento dunha serie de deberes así por exemplo no artículo 14 primeiro o deber de votar para os maiores de 18 anos a obligación de comparecer ante as comisiones de sú solicitud no artículo 58 a obligatoriedade do servicio militar nos términos da lei e a posibilidad do cumplimento en seu caso do servicio alternativo en caso de objeción de conciencia artículo 143 o deber de contribuir ao gasto público conforme a capacidade económica ou a contribución tamén mediante préstamos obrigatorios ou outras contribuciones artículo 148 a obligatoriedade da enseñanza fundamental artículo 208 o deber de defender e preservar o medio ambiente para as generaciónes presentes e futuras artículo 225 os deberes referentes á sociedade conyugal artículo 227 o deber de protección de los niños e adolescentes artículo 227 o deber de los padres de asistir criar e educar aos filhos e de estes cando sean maiores os padres de ayudar e ampararlos en la vejez carencia ou enfermedade artículo 229 entre outros que pode haberme deixado en el tintero por tanto vemos que esta pauta é similar en todas as constituciones e en boa medida refuerza a argumentación que antes facía al respecto en definitiva as disposiciones que establecen os deberes constitucionales presentan además destas características comunes que acabo de precisar outra moi clara que é que se presentan como proposiciones jurídicas incompletas pois generalmente non prevén ninguna sanción que vaya aparejada a sú contravención ou inobservancia por lo cual é necesario que se complete por así dizer a cadena normativa que leva desde a Constitución ao acto concreto en el cual o deber ha de ser satisfecho por lo tanto se isto é así devemos de explicáros é a decir a cadena normativa que leva a sú efectividade se fundamenta en que o concepto de deber é un concepto propio do direito público que apunta un elemento general do estatus de subjeción ao poder e que tamén por ello tiene unha certa connotación de orden metajurídico porque supone o establecimiento de unha referencia genérica que necesita concretarse para ser jurídicamente exigible e por razones de orden tamén hai que decirlo con toda claridad ideológico os deberes constitucionales tenen un valor fundamentalmente ideológico en tanto que con ellos se busca legitimación e se busca primariamente conseguir unha actitud espontánea do cidadano de obediencia ao direito pero ao mesmo tempo desde o punto de vista jurídico se formula de unha manera inconcreta de unha manera general a posible exigibilidade por parte do legislador de conductas que habrán de ser determinadas por seu intermedio que por tanto será finalmente quien establezca as sanciones que se podían deducir de seu incumplimiento por tanto as normas que establecen direitos que son son normas directivas son normas habilitantes son mandatos aos poderes públicos para que estes concreten as obligaciónes e establezcan as sanciones que facan eficazes esas exigencias de conductas particulares con o entramado de la cadena normativa que corresponda en cualquier caso la necesaria interposición do legislador supone que os preceptos que establecen os deberes constitucionales do individuo en general e como principio non tenen eficácia mediata inmediata e directa como ao contrario si tenen os derechos fundamentales é dicir as disposiciónes que reconoce e protege os derechos fundamentales tenen ou desplegan eficácia directa e inmediata aunque o legislador non os desenvolveu en o caso dos deberes non podemos facer a mesma afirmación especular al menos non o podemos facer en términos generales porque o legislador tendrá que concretar os deberes como vengo sostenendo en obrigaciónes concretas o máis precisas que sean necesarios de acordo con o entramado garantista que a própria prefiguración constitucional haya establecido e organizando por consiguiente tamén os servicios e os procedimientos correspondientes para o seu cumplimento e o que non é menos importante harmonizándolos con os derechos constitucionalmente reconocidos desde este punto de vista é evidente que non todos os deberes constitucionales ten o mesmo carácter nem implican as mesmas exigencias e de ahí as dificultades para construir unha teoría general dos deberes en alguns casos que son os menos resulta predominante a sua faceta metajurídica por exemplo o deber de trabajar mientras que en outros hai unha cualidad fuertemente jurídica que por tanto aparece inmediatamente do próprio enunciado da norma constitucional por exemplo o deber de contribuir aos gastos públicos e habría que dizer tamén que en tanto que os deberes constitucionales tal como han sido caracterizados por o constituyente van afectar inevitablemente de un modo ou outro á liberdade ás direitos ou libertades fundamentales á propriedade ou genéricamente á autonomía da voluntade hai que afirmar que é necesario para o seu establecimiento o instrumento normativo da lei a lei é a fonte adecuada para o establecimiento dos deberes no desenvolupamento na concreción que fa o legislador da norma constitucional o qual se manifesta habitualmente nos ordenamentos con a existencia como todos ustedes saben de unha reserva expresa a mesma se que esta reserva pode ser de unha maior ou menor intensidade por exemplo o artículo 31.3 da Constitución española establece unha reserva moi intensa á lei en cuanto que dice que só podran establecerse prestaciones personales ou patrimoniales de carácter público con arreglo á lei garantía que queda reforzada en alguns casos tamén con a exclusión de algunhas outras fontes que tenen unha legitimidade menor desde o ponto de vista democrático que a própria lei como seria o caso dos decretos leis e incluso en o suposto de normas internacionales que se refieran á deberes fundamentales se exige tamén un procedimiento máis estricto en o qual interviene o legislador evidentemente cando ratificando o tratado correspondente a Constitución española establece que se requiere o consentimiento das Cortes generadas e já termino hai unha observación final que quero facer vengo sostenendo en mi argumentación que os deberes constitucionales non son de aplicación directa e inmediata lo acabo de fazer pero é añadido por principio porque necesitan desarrollo e concreción por o legislador sin embargo esta afirmación general se tiene que matizar en tanto que aunque este desarrollo non existiera en todo caso en la ponderación de derechos valores e bienes constitucionales necesariamente os deberes constitucionales son un elemento heurístico de carácter fundamental e se facemos un repaso de la jurisprudencia constitucional dos diversos países e en concreto de España podemos encontrar este elemento presente continuamente en esa ponderación pero además quero yo subrayar con carácter excepcional cabría cabría unha exigibilidade directa de determinados deberes constitucionales cando cando seu incumplimento resulta en vulneración ou en riesgo inminente e grave de vulneración dos derechos fundamentales de outra persona supostos estes en os cuales o juez para a protección efectiva dos derechos tiene que determinar a exigibilidade inmediata de determinados deberes e isto é así porque unha dos fines do Estado é justamente a protección de la efectividade e a realidade dos derechos constitucionalmente establecidos se unha destes direitos está en riesgo precisamente porque se incumple un deber ou hai un riesgo de que se incumpla se deriva que ha de ser posible exigir o cumplimento inmediato dos deberes cuña inobservancia impida esa protección dos derechos en o caso incluso de que esos deberes non hai sido concretados se non hai sido desenvolvedos por o legislador podría poner varios ejemplos pero chamo a atención sobre o importante deber de é outro ejemplo que mostro con toda claridad podemos encontrar unha aplicación clara desta doctrina cando partindo do artículo 46 da Constitución en relación con o artículo 95 da Corte Constitucional en un caso concreto chega a considerar que as omisiones dos particulares de seus deberes e obligaciónes de asistencia familiar justifica plenamente a intervención judicial transitoria para a tutela de derechos fundamentales se trataba de un caso en el cual un hijo había al margen de su padre negociado un inmueble de tal manera que había generado unha dilapidación de dineros e o abandono en definitiva del padre en unha situación lamentable e completamente contraria ás mínimas exigencias de dignidade de unha persona en este caso se avalou justamente a intervención judicial en exigencia del cumplimiento del deber conforme á norma constitucional que establece que é o Estado a sociedade e a familia que concurrirán para a protección e asistencia das persoas da terceira edade e a sua integración na vida activa e comunitária e o artículo 95 en relación con este anteriormente descrito establece que é deber de la persona e do cidadano obrar conforme ao principio de solidaridad social respondendo con accións humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas eso es todo muchas gracias senhoras e senhores a última conferencia deste seminario tem como tema globalização e direito constitucional será ministrada pelo professor Augusto Aguilar da Espanha a quem convidamos com os nossos aplausos a ocupar lugar à mesa nossas boas-vindas ao professor Augusto que é licenciado em direito pela Universidade de Granada na Espanha especialista em direito constitucional europeu com mestrado em direito constitucional europeu e tendo participado em diversas pesquisas na Universidade de La Sapienza de Roma e no Centro para Estudos Europeus de Direito da Universidade de Cambridge na Gran Bretanha atualmente é professor de direito constitucional da Universidade de Granada senhoras e senhores com a palavra o professor Augusto Aguilar muchas gracias en primer lugar bueno tengo que hablar muy despacio para facilitar la traducción en primer lugar quería agradecerle al Instituto de Brasil Brasiliense de Derecho Público no sé como se decía en español la invitación y especialmente al Ministro Gilmar Méndez porque ha sido muy gentil invitándome aquí e porque nos está cuidando muy bien muchas gracias también a todos ustedes porque a estas horas es difícil hablar de Derecho y aún más entender algo de lo que se dice de Derecho que yo me encuentre hoy aquí es una cuestión muy compleja es una cuestión de una interrelación muy compleja de factores de carácter social y de carácter político de carácter social porque como ha dicho el Ministro Méndez Poco a poco se ha ido creando en torno a la figura del Profesor Heberle un grupo de amigos constitucionalistas una red de investigación en Italia Alemania España y Brasil y yo soy de alguna forma fruto de esa red de investigación que se ha creado fatores de carácter social por ejemplo porque en volta del Profesor Pérez Heberle como ha mencionado el Ministro Gilmar Enes ahora a poco ha se formado toda una red de estudiosos y teóricos y amigos constitucionalistas que ele Augusto Aguilar también se incluye Y de carácter político porque mi joven edad me ha hecho que que haya nacido en un país en un momento democrático constitucional en un momento constitucional cuando yo nací en España ya existía una constitución democrática por la que habían luchado en una transición pacífica mis padres mis hermanos y mis abuelos al poco tiempo de nacer mi país se adhirió a la Unión Europea y yo he podido disfrutar de las ventajas de la adhesión a la Unión Europea en forma de becas en forma de máster en forma de ayudas a la investigación y eso hace que también pueda estar aquí hoy factores también de carácter político porque él tuvo la felicidad de ya vivenciar una época democrática en España y principalmente porque por pocos años de él haber nacido a España se integró a Unión hoy a Unión Europea y tuvo la posibilidad de participar de ser beneficiario de bolsas y participar de cursos de mestrado inclusive de programas de pesquisa científica ya dentro de este universo democratizado e integrado de Europa que yo me encuentre hoy aquí es entonces una causa de inter una cuestión de una interrelación de factores de carácter político de carácter social de carácter económico es decir es una cuestión de globalización y ese es el tema que a mí me han planteado globalización y derecho constitucional como es muy tarde voy a intentar dejar a un lado el tema tal y como lo tenía preparado y tratar de dar simplemente unas cuantas pinceladas a lo que había tratado de explicar aquí bien como él mismo falou hay toda una interrelación de factores sociales políticos y económicos que trazem él aquí no día de hoy para esta palestra fatores esos que él puede resumir como la globalización y por eso mismo el tema de la palestra de hoy es derechos fundamentales y globalización por lo adiantado de la hora él va intentar resumir la palestra que él había inicialmente planejado y centrar en puntos principales del tema además voy a intentar exponer lo que quiero explicar y que mi compañera por cierto compañera de máster también en la universidad de granada en españa traduzca quizá la última parte el concepto clave que yo le dé ¿te parece bien? perfecto bien en primer lugar voy a intentar definir qué es globalización para posteriormente pasar a hablar de cuál es el conflicto que la globalización ejerce hoy en el constitucionalismo y en último lugar hablar sobre la Unión Europea como una oportunidad para tratar de superar ese conflicto entre globalización y derecho y derecho constitucional es decir definición constitución y globalización y Unión Europea entonces va a intentar simplificar y presentar los principales puntos de conflicto que la propia globalización genera para el derecho constitucional la globalización la globalización podría definirse como una interrelación de factores a muchos niveles a nivel político a nivel social a nivel económico e incluso a nivel natural si atendemos a la sociedad del riesgo de un repel este fenómeno este fenómeno a pesar de su complejidad para definirlo no oculta sin embargo que tiene una base social un carácter social la globalización es un proceso de decisiones humanas por ello comprendemos una intensificación la globalización como una intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo de tal forma que hoy día se enlazan acontecimientos lejanos y acontecimientos locales se configuran por acontecimientos que pasan a muchos kilómetros de distancia son paradigmáticos como ustedes saben en el ámbito político y el ámbito económico el ámbito político explicaría por ejemplo la globalización nos ayudaría a explicar que la quema de un Corán por un predicador ultracatólico en Florida en poco tiempo dé lugar al asesinato de 12 personas en Afganistán o en el ámbito económico nos ayudaría a explicar la globalización que la venta de un producto de baja calidad por una empresa norteamericana no solo tenga consecuencias perjudiciales para esa empresa americana sino para otras empresas e incluso para estados que nunca han tenido relación con ese producto si ese producto se llamase hipoteca subprime y esa empresa se llamase Lehman Brothers Holding entenderíamos que la globalización económica escapa de ese ámbito económico e da lugar tambien al endeudamiento de estados al rescate financiero de esos estados como ocurre con Grecia e Portugal da lugar tambien al cambio de políticas sociales e un recorte generalizado de los derechos sociales en Europa da lugar tambien a una revuelta ciudadana en las calles como ha estado ocurriendo precisamente en mi país hasta hace poco da lugar tambien incluso a la dimisión en bloque del gobierno del país o incluso a una reforma constitucional como ha podido ocurrir en Islandia es decir la globalización y esto me gustaría que fuera lo que tradujese la globalización economica podría explicar que el término globalización es algo parecido a un efecto dominó o al efecto mariposa son entonces hay fatores tanto de ordem política como de ordem económica de política él mencionó el caso de como una queima del alcorón por un extremista católico puede generar do otro lado del mundo la muerte de 12 personas desde el punto de vista económico entonces como un producto de baja calidad puede afectar la calidad de vida de personas que tal vez nunca tuvieran tenido acceso a aquel producto en fin él dice que el fenómeno de la globalización es un fenómeno que tiene que ser visto desde un efecto a partir de un efecto dominó o efecto mariposa el efecto mariposa si ustedes recuerdan la teoría de Lorenz la teoría físico-matemática del caos algo que yo no entiendo pero me gusta poner este ejemplo como lo ponía Denninger también hablando de globalización lo formulaba Lorenz cuestionándose si puede el batir de alas de una mariposa provocar un tornado en Texas y de manera matemática y mediante la física demostraban que sí que esto podía ocurrir esto es lo que ocurre con la globalización hoy día entonces cuando menciona el efecto mariposa o borboleta le hace mención a teoria de dos autores y habla de esta posibilidad de como un batido de asas de una borboleta o una mariposa no Texas puede llevar a un tornado en esta región bien partiendo entonces de la interrelación de factores complejos que dan lugar y así se formula normalmente la teoría del caos que dan lugar a cuestiones acontecimientos derivan en casos impredecibles teniendo en cuenta la interrelación de factores y la base social de la globalización entonces debemos decir que el derecho constitucional como una manera de ordenar la sociedad se encuentra últimamente en crisis y debe ser revisado de una manera que interrelacione todos estos factores de una manera abierta como el propio profesor Eberle ha formulado y de una manera plural y flexible de manera que pueda intentar ordenar esta sociedad ahora en una escala global y todo este efeito que causa la globalización coloca en risco el propio derecho constitucional y la capacidad de regular los fenómenos que ocurren por eso la propia globalización impone que se reveja como el derecho constitucional es hoy estructurado y principalmente de una manera abierta flexible como el propio profesor Peter Heble coloca para para nosotros el derecho constitucional se encuentra en crisis porque esta interrelación de factores esta globalización ha provocado una pérdida de control generalizada pérdida que ha tenido pérdida de control que ha tenido tradicionalmente el derecho sobre ámbitos como la política o la economía y si observamos el derecho constitucional y el constitucionalismo ha tenido en su raíz en su base un elemento clave como es el control del poder por lo tanto la pérdida de control de ámbitos económico político social hacen que el derecho constitucional deba replantearse estas propias bases creo que el elemento clave de esta pequeña ponencia sería entonces tratar de observar la crisis del derecho constitucional provocada por la globalización precisamente desde su definición la definición del constitucionalismo como un modelo de ordenación del poder y limitación de ese poder en garantía de derechos fundamentales que ha sido como se ha definido tradicionalmente el constitucionalismo el derecho constitucional es un modo de ordenar el poder y un modo de limitar ese poder en garantía de los derechos esta parte por ejemplo es la que ha comentado el profesor Antonio Dátena el nexo constitutivo entre derechos y constitución yo me voy a centrar en la parte de control del poder de una manera abstracta es decir creo que para hablar de globalización y derecho constitucional debemos partir de la base de que el derecho constitucional ha servido tradicionalmente para limitar y controlar al poder y la globalización impide que pueda realizar esta función entonces él va centrar a palestra dele hoy justamente en la propia exigencia que la globalización impone al derecho constitucional que debe ser revisto como forma de limitar al poder como a propia globalización dificulta esta forma de control de poder político poder económico ela impone al derecho constitucional una revisión para que él pueda efectivamente atingir a su función primordial bien el primer problema la metodología a utilizar o los conceptos a utilizar conceptos constitucionales a utilizar para examinar el ámbito global estos conceptos han sido tradicionalmente utilizados en un ámbito exclusivamente estatal el derecho constitucional ha sido muy útil para identificar conflictos sociales en el estado para identificar por ejemplo las necesidades de clases sociales frente a esas que ostentaban tradicionalmente el poder la burguesía frente a un modelo estamental inamovible posteriormente al proletariado o el trabajador frente a esa burguesía que había acaparado el poder posteriormente para identificar minorías lingüísticas y territoriales reconociendo el pluralismo y la constitución plural es decir el constitucionalismo ha tenido siempre una funcionalidad básica para identificar conflictos sociales pero esos conflictos sociales y esos elementos para identificar conflictos sociales se han basado siempre en el nivel estatal entonces el derecho constitucional siempre fue o constitucionalismo una forma de contornar los conflitos sociales y más el constitucionalismo siempre se basó en términos nacionales estatales para controlar estos conflictos sociales sea para garantir el derecho de minorías étnicas y entonces estructurar la sociedad en términos plurales creo sinceramente que hoy día el derecho constitucional debe plantearse para poder ser para poder ser funcional a un control y limitación del poder debe plantearse dos cuestiones primero cuál es el conflicto social que hoy día hay que ordenar si el derecho constitucional sirve para ordenar la sociedad habrá que ver a nivel global cuál es el conflicto social que hoy hay que ordenar y segundo cuál es el poder que debe limitar si hoy día el poder ha cambiado de manos como explicaremos brevemente cuál es este poder que debe limitar y ordenar el derecho constitucional en garantía de derechos fundamentales entonces dos cuestiones primordiales que hoy debe ser colocada para poder revisar el derecho constitucional en esta época de globalización primero primero sería que tipo de conflito social debe se ordenar debe el derecho constitucional ordenar considerando conflitos sociales a nivel global segundo que poder debe limitar y ordenar el derecho constitucional bien creo que para contestar a estas preguntas voy a hablar muy brevemente de dos cuestiones primero la crisis del modelo tradicional del estado nación del estado nación soberano y segundo y como consecuencia la crisis de legalidad o crisis de constitucionalidad de constitucionalismo que hoy se observa en la actuación de los poderes públicos por causa de la globalización crisis del estado nación y crisis de constitución la crisis del estado nación como sabemos esta complejidad de relaciones nuevas que se crean en el marco global escapan a los límites estatales por causa del avance de las comunicaciones el avance en las tecnologías internet los transportes etc este avance tecnológico provoca que hoy día haya relaciones socioeconómicas relevantes jurídicamente que escapan del ámbito territorial del estado entonces a primera questão da crise do estado na santa intimamente vinculada a própria complexidade de relações imposta pelo fenômeno da globalización toda a rapidez da tecnologia das comunicações dos transportes principalmente ligadas á internet que gera toda uma rede complexa de relações sociopolíticas el estado el estado el estado nación tradicional por sí solo no puede regular estos nuevos estos nuevos conflictos o relaciones socioeconómicas el estado solo no puede frenar la criminalidad organizada a nivel internacional no puede frenar delitos informáticos en internet tampoco puede frenar el calentamiento global como un conflicto propio de la globalización el estado entonces ya no es ese marco único en el que se regulaban anteriormente las relaciones sociales y económicas y ya no es el poder que monopoliza dentro de ese marco único la regulación social y económica puesto que no puede regular lo que ocurre más allá de sus fronteras por eso mismo el estado nación se ve impossibilitado de regular lo que foge a sus fronteiras ya no es capaz de hacer frente a todos esos problemas que ya que acontece além de sus fronteiras internas en este sentido podemos hablar que hoy día esto se ha reflejado en el derecho y en el derecho constitucional en una proliferación tanto de los actores del derecho como los centros de producción del derecho entonces todo todo ese fenómeno entonces de una forma llevó a una proliferação tanto de los actores jurídicos como a una proliferação de los centros de poder de los actores como ejemplo podemos poner los nuevos poderes económicos fácticos que no se localizan en un solo estado grandes multinacionales por ejemplo o poderes económicos fácticos que pueden llegar a influenciar hasta un punto indeterminado hasta un punto complicado para el estado pueden llegar a determinar las políticas o la regulación que realice el estado es decir existen unos poderes fácticos que hoy día erosionan los límites entre el espacio público y el espacio privado esta erosión del límite entre lo público y lo privado significa que actualmente gran parte de los estados por ejemplo por causa de la crisis económica acaba por proyectar sus políticas y regulaciones dependiendo del momento económico concreto es decir dependiendo del marco económico concreto el mercado se ve hoy día como una realidad objetiva o neutral una realidad que está y el estado debe dirigir sus políticas y regulaciones hacia esa realidad adaptarlas a esa realidad entonces justamente esa proliferación de poderes económicos genera una dilución entre la división entre el público y el privado y por eso mismo hay que revisar todas las formas de control para hacer frente a toda esa dilución de las relaciones que envolven estos poderes económicos de este modo se está negando el procedimiento democrático el procedimiento político como base de debate político sobre la regulación de las relaciones socioeconómicas y de alguna forma entonces eso prejudica el propio carácter democrático de estos procesos de regulação de los poderes económicos en segundo lugar existía una diversificación de los centros de producción del derecho como el estado se ve incapaz de regular lo que hoy día ocurre a nivel global y mundial debe acudir a organismos internacionales para tratar de coordenadamente concertar políticas y regulaciones que hagan efectiva la regulación de determinados ámbitos lo que ocurre es que el estado me refiero al poder ejecutivo del estado a los gobiernos que son los que van a concertar políticas y regulaciones a organismos internacionales a ese nivel concertan regulaciones y políticas que se basan en el acuerdo intergubernamental y no se basan en el procedimiento democrático de deliberación ni en las garantías que ofrece el marco constitucional de decisión y de producción normativa en el ámbito internacional generalmente los acuerdos se alcanzan a través de acuerdos intergubernamentales que no siguen los procedimientos democráticos de balanza entre mayorías y minorías para alcanzar esas regulaciones o para controlar las políticas que ejercen los gobiernos a nivel internacional también se observa por lo tanto una quiebra de los procedimientos constitucionales democráticos que sí existen a nivel nacional y en el ámbito de estos organismos internacionales justamente para possibilitar a atuação deles na regulação de estos poderes económicos no se ve un procedimiento democrático como existe en el ámbito de los estados por medio de un procedimiento legislativo que hay de alguna forma un balanceamiento de minorías y mayorías son acordos intergovernamentales y por eso mismo causar risco al propio constitucionalismo como é obvio aunque normalmente se ha dicho que la globalización e hemos dicho al principio el estado es el que pierde poder el estado nación es el que pierde poder de regulación sin embargo observando estos dos elementos podemos decir que no son los estados los que pierden poder puesto que lo ganan a un nivel superior internacional a nivel internacional ganan otros espacios de otros espacios de de actuación otros espacios de poder entonces la verdad una otra forma de ver la cuestión no es pensar que los estados están perdiendo lugar para los organismos internacionais por lo contrario ellos ganan novas formas de agir por medio de estos organismos internacionais por ejemplo acudir a un organismo internacional podría ayudar a que el poder ejecutivo un gobierno de un estado pudiese decidir y tomar si tiene suficiente peso decisiones políticas vincular políticamente la actuación de los demás gobiernos y vincularse a sí mismo tomando decisiones que a nivel interno les supondrían un coste político o electoral y eso possibilita que los estados por medio de estos organismos internacionais possan ver aprovadas medidas ações regulações que dentro de su espacio interno terían un costo político social muy muy grande impediría a tomada de este tipo de decisión de esta forma se ve el segundo elemento que había remarcado una crisis de legalidad una crisis de constitución puesto que se desvirtúa la vinculación tradicional entre poderes públicos y ciudadanos que había impuesto la constitución normativa se limitan las garantías que la constitución imponía los poderes públicos en favor de los ciudadanos justamente ahí él comenzó a analizar la segunda cuestión de la crisis del consonalismo y una quebra entonces de la relación entre el poder público y el ciudadano realmente realmente los que salen perdiendo en en este intento de regulación internacional es decir en la globalización de los mecanismos jurídicos los que acaban perdiendo capacidad de influencia no son los estados como tradicionalmente se ha dicho frente a los poderes económicos sino los ciudadanos los ciudadanos no pueden participar del procedimiento de regulación e de producción normativa a nivel internacional puesto que los tratados si seguimos el régimen de los tratados en el convenio de Viena de 1969 sabemos que se expone que una parte no puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado o para justificar el incumplimiento de un tratado los ciudadanos no son tampoco tenidos en cuenta dentro del ámbito internacional como sujetos de derecho internacional no basta en derecho internacional con tener un derecho o un deber para ser sujeto de derecho internacional es necesario poder hacer valer ese derecho ante las instancias internacionales por lo tanto son realmente los ciudadanos los que acaban perdiendo la capacidad de control de ese poder que les otorgaba el marco constitucional son los ciudadanos los que lo pierden frente a los estados no son los estados sino los ciudadanos entonces todo el proceso de proliferación de poderes económicos en realidad quien pierde es el ciudadano no el estado el estado entonces no pierde poder de regular pero principalmente el ciudadano pierde la capacidad de participar en este procedimiento de regulación dos poderes económicos estoy saltando muchas cosas y estoy intentando ir al grano porque comprendo que es complejo es complejo esta hora explicar lo que pretendo explicar y que ustedes lo entiendan en definitiva todo esto que he dicho hasta ahora ha servido para explicar que creo que el derecho constitucional tiene que primero tomar conciencia de que existe una nueva realidad global e segundo tomar conciencia de que el poder que hoy día debe controlar y limitar no es tanto ese poder fáctico y económico que consideramos que debe limitarse a nivel global sino que realmente debe seguir limitando el poder de los estados el poder de los estados cuando actúan a un ámbito internacional frente a sus ciudadanos lo que hoy debe hacer el derecho constitucional el objeto del derecho constitucional a nivel global esta es la clave es tratar de salvar el escalón que existe entre los ciudadanos y los órganos internacionales el sistema internacional entonces la verdad el derecho constitucional debe ser repensado y debe ser revisto diante de esta nueva realidad no porque no porque perdido el estado la capacidad de regular estos nuevos poderes económicos pero porque el ciudadano perdido la posibilidad de participar democráticamente de este procedimiento de regulação entonces el derecho constitucional y el principal está en poder vincular directamente el ciudadano a esta esfera internacional de ordenación de estos poderes económicos y debe hacerlo precisamente manteniendo los principios clave del derecho constitucional actual el principio democrático y el estado de derecho como los dos elementos que configuran hoy un sistema que ordena el poder de manera constitucional y el derecho constitucional debe hacer esta ponte de ligación entre los ciudadanos y los organismos internacionais principalmente por los dos meios principales de atuação por el principio democrático y por el estado de derecho podríamos decir con Ferraglioli por ejemplo que mientras que hoy día el estado ha establecido unos elementos democráticos y de estado de derecho ha establecido límites y ha ordenado al poder a nivel interno sin embargo a nivel internacional a nivel externo el estado sigue siendo un estado absolutista mientras que en el ámbito interno el estado es un estado constitucional democrático de derecho a nivel externo los poderes públicos continúan ejerciendo un poder típico del estado absoluto entonces todo esto hace destacar que en cuanto en el ámbito interno el estado y la actividad del poder público es direccionada por el principio democrático y por las propias exigencias de un estado de derecho a nivel internacional el estado sigue siendo absolutista sin limitación de poderes último punto puede entonces la Unión Europea ser un paradigma para resolver la crisis de constitución que existe hoy en el ámbito global puede la Unión Europea servir como fórmula para regular de una manera constitucional democrática e implantar un sistema de derecho extra estatal para ver si la Unión Europea sirve para limitar ese poder que escapa hoy día de los estados que escapa del marco constitucional interno debemos obviamente tratar la Unión Europea llevar los conceptos constitucionales que hemos hablado al principio al ámbito extra estatal de la Unión Europea y tratar de analizar la Unión Europea desde los dos elementos clave la Unión Europea es un estado de derecho la Unión Europea la Unión Europea se configura según el principio democrático y justamente para poder responder a esa cuestión si la Unión Europea es la vía adecuada para possibilitar la democratización del ámbito internacional debemos llevar los mecanismos constitucionales para la Unión Europea y hacer la pregunta la Unión Europea es dirigida por las exigencias de un estado constitucional de un estado de derecho la Unión Europea es dirigida por el principio democrático en primer lugar la Unión Europea sí se ha conformado como una unión de derecho una comunidad de derecho ha traspuesto los elementos del estado de derecho tradicional al ámbito de la Unión Europea pero lo ha hecho a través del activismo judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la primera cuestión él dice que sí que la Unión Europea poco a poco se confirmó como una unión de derecho como una comunidad de derecho pero eso fue posible es decir no era derecho de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea era así un derecho autónomo era un derecho diferente de la Unión Europea de la Unión Europea perdón perdón es que estoy pensando en español muy bien esas competencias que ceden a las comunidades europeas se transforman en derecho crean derecho que regula determinados ámbitos la Unión Europea en el fondo no es más que otro organismo internacional que trata de resolver conflictos globales la segunda guerra mundial el mantenimiento de la paz la producción del carbón y el acero que había enfrentado a Francia y Alemania durante tantos años la producción el régimen de regulación de la energía atómica que había terminado precisamente la segunda guerra mundial la Unión Europea es un organismo que trata de regular a nivel internacional los conflictos globales por lo tanto ese derecho que utiliza para regularlo es un derecho derivado de los estados es decir los estados atribuyen competencias y el derecho que deriva de la Unión Europea dice el Tribunal de Justicia que se aplica con primacia y con eficacia directa sobre el derecho de los estados la Unión Europea es vista como una organización internacional para hacer frente a todos los problemas que deran origen a la segunda guerra mundial y también hacer frente a todos los problemas que habían sido criados por medio de la guerra era una forma de mantener la paz en el continente europeo y también de regular el uso del carbón y del azo y el pero a pesar de ser un organismo internacional el Tribunal de Justicia dice es autónomo conforma a un derecho autónomo distinto al derecho internacional y al derecho nacional y además se aplica con primacia y eficacia directa sobre el derecho de los estados los principios de primacia y eficacia directa significan que un ciudadano puede invocar porque tienen eficacia directa invocar directamente las normas europeas aun cuando no han sido transpuestas por el estado aun cuando no han sido aplicadas por el estado o desarrolladas por el estado un ciudadano puede invocar las normas de la Unión Europea ante un juez nacional frente a la actuación y este derecho que se aplica prima sobre el derecho nacional es decir si hay derecho nacional contrario a la norma que debe aplicar el juez a la norma europea el derecho nacional se desplaza se inaplica en favor de la norma europea y justamente por eso el derecho de la Unión Europea se prime en relación al derecho nacional en una situación en que hay una divergencia entre una norma europea y una norma nacional entonces el derecho nacional debe ser inaplicado debe ser dejado de lado y valer entonces el derecho de la Unión Europea existe entonces una comunidad de derecho puesto que se imponen límites a la actuación del Estado cuando actúa a nivel internacional y se puede exigir por parte del ciudadano que cumpla con aquellas obligaciones que ha dispuesto a nivel internacional el ciudadano puede exigir al Estado que cumpla con sus compromisos a nivel europeo justamente por eso la Unión Europea se formó como una comunidad de derecho y una comunidad que possibilita que el ciudadano imponha al Estado el deber de cumplir con aquellas responsabilidades que assumió en el ámbito internacional por último y termino la cuestión entonces es saber si ese derecho europeo que va a limitar el poder del Estado y que se va a aplicar en el ámbito nacional ese derecho europeo que va a invocar el ciudadano que puede invocar el ciudadano frente a su Estado porque lo limita es un derecho que se haya creado de una forma democrática si no estaríamos de nuevo en el mismo punto de partida y y y y principal de todo entonces es preguntar si ese derecho europeo que puede ser invocado por el ciudadano frente al Estado para impor limites a atuação del Estado a nivel internacional si realmente es formado por criterios democráticos por un procedimiento democrático se no se no se no se no for un direito que siga o principio democrático voltaremos aos mesmos problemas que encontramos na ordem internacional bien por último se aplica al principio democrático la unión europea se ha constituido conforme al principio democrático no primero se discute mucho en doctrina aún se discute pero sobre todo cuando estuvimos a punto de ratificar de aprobar y de que entrara en vigor el tratado que establece una constitución para Europa se discutió se existía un pueblo europeo que pudiese ser el pudiese ser la voluntad la voluntad que pertenece al pueblo que pudiese ser el el abanderado de esa democracia es decir si el principio democrático consiste en que el 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 derecho la soberanía reside en el pueblo debemos tener un pueblo en Europa o algo que sea parecido a un pueblo en Europa para que esa soberanía pueda recibir en relación a la cuestión del principio democrático entonces cabe preguntar si el principio democrático exige entonces que sea la expresión de un pueblo soberano y entonces lleva-se a otra cuestión es preciso entonces la existencia de un pueblo europeo eso que ficou muy subjacente a propia discusión del tratado que establecía una constitución para Europa si hay un pueblo europeo que puede entonces expresar este principio democrático hay quien dice que no puesto que no hay una identidad común hablamos lenguas distintas ya lo han visto ustedes tenemos culturas diferentes ya han visto ustedes y hay quien considera que esa diferencia entre las identidades son las que imposibilitan que exista un pueblo europeo algunos teóricos pensan que no que no hay un pueblo europeo justamente por las diferencias culturales por las diferencias lingüísticas eso impediría entonces la formación de una identidad común europea y entonces el reconocimiento de la existencia de un pueblo europeo hay quien dice que sí puesto que desde una metodología distinta del derecho constitucional la constitución sirve para integrar a los pueblos entonces la existencia de un pueblo dependería de la la adhesión a unos valores comunes y otros pensan que la existencia de una de una unidad de una uniformidad no no es primordial para se llevar a una identidad común europea y sim a existencia de valores y principios comunes a esta región esta cuestión no se ha resuelto y esta cuestión aún no fue resolvido segundo y penúltimo todos entenderon segundo y penúltimo habría que ver si en términos democráticos ha habido grandes avances pero aún no existe por ejemplo una ley electoral común a toda la unión europea un sistema de elección común en todos los estados al parlamento europeo por lo que aún los diputados aunque se unen en partidos políticos a nivel europeo siguen siendo representantes de los estados y en este punto el parlamento europeo apesar de tener vivenciado muchos avances en términos democráticos aún no se puede puede hablar que realmente hay un parlamento europeo no hay una única ley electoral europea y apesar de existir partidos europeos los parlamentarios europeos aún son eleitos pero mucho a nivel estatal es por lo tanto complejo hablar del principio democrático como se habla a nivel constitucional en la Unión Europea esto ha provocado que por ejemplo el principio de primacia la primacia del derecho europeo sobre el derecho nacional no se aplique de una forma absoluta primacia si ustedes piensan como supremacia constitucional eficacia directa es decir la constitucionalización de esos tratados no sea absoluta precisamente porque falta un elemento como ha subrayado el Tribunal Constitucional Federal Alemán de democracia en la Unión Europea que sigue perjudicando el marco constitucional nacional justamente porque hay una deficiencia del principio democrático na formalización del derecho europeo como inclusive destacó el Tribunal Constitucional Federal Alemán no se puede hablar en términos absolutos del principio del primado y de eficacia directa del derecho da Unión europea conclución y final por lo tanto lo que quería subrayar es la importancia de articular la democracia a un nivel extra extraestatal es decir intentar superar la regulación tradicional del sistema del derecho internacional y tratar de buscar una dialéctica democrática a nivel supranacional que permita trasladar el constitucionalismo a un nivel supranacional puesto que observamos que el principal problema es buscar elementos que desarrollen el principio democrático en cualquier tipo de organismo supranacional internacional e por isso mesmo o que ele procurou enfatizar na palestra dele é a importancia de levar os mecanismos democráticos para as instâncias transnacionais para possibilitar a democratização do direito supranacional muchas gracias senhoras e senhores concluída a palestra ministrada pelo professor Augusto Guilher que abordou o tema globalização e direito constitucional declaramos oficialmente encerrado o seminário internacional constituição e direitos fundamentais queremos agradecer a Cláudia pela rica contribuição trazida a este evento a todos que com suas presenças engrandeceram este evento obrigado pela companhia uma boa noite